graduações e cem pós-graduações presenciais. Visite então a facunicampis. Facunicampis ponto edu ponto BR ou pelo WhatsApp meia dois trinta noventa e um meia meia zero zero. Repito, meia dois trinta noventa e um meia meia zero zero. Família e funcionários da facunicampis orgulhando Goiás em todo o Brasil. Campeonato Carioca é na Band TV. Agora é a hora da grande final. Surpresa do campeonato, o Nova Iguaçu vai encarar o Flamengo e você acompanha cada lance, cada emoção aqui com a gente. No capricho! Quem vai largar na frente na disputa pela taça? Não perca! Nova Iguaçu e Flamengo, sábado, quatro e meia da tarde, ao vivo para todo o Brasil, na Band TV. tem sempre algo acontecendo ao seu redor. Por isso, encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença. Com o BTG, você investe na excelência que está em você. Conte com a assessoria especializada, atendimento humanizado 24 por 7 e mais de mil opções de investimento. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Sua empresa gasta mais de 10 mil reais por mês na conta de luz? Economize até 35% ao mês com a Esfera Energia. Simples assim. Esfera. Escolha a sua melhor energia. Você sabia que síndrome de Down não é doença, mas sim uma condição genética? Que a expectativa de vida de pessoas com esta característica vai além dos 60 anos? E que eles estudam, trabalham, casam, moram sozinhos e já ocupam cargos públicos? No dia 21 de março, celebra-se no mundo todo o Dia Internacional da Síndrome de Down. Vamos celebrar as diferenças. Cada um é de um jeito e está tudo bem. Quer saber mais? Acesse serendipid.com.br. Serendipidade.org.br ou Arroba Instituto Serendipidade Tô te falando Com Paloma Tote Na Band News FM Oferecimento Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços Você que ama automobilismo, sabe bem que velocidade faz toda a diferença. Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil. Multicampeão no Speed Test Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes, seus documentários, seus games e é claro, suas corridas com a melhor conexão Aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br Afinal com a Claro você se conecta mais com a velocidade Claro, você merece o novo Ai, nossa, eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje Jana, ainda são 6 horas da tarde Relaxa E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo para 0800-1010-360 Ou acesse verissuri.com.br E garanta até 40% de desconto Protegemos o que realmente importa Vem pra Páscoa Atacadão Aqui é garantia da maior economia em chocolates Lacta, Ferreiro Rocher, Nestlé, Garoto, Arcor, Hershey's E muito mais Oportunidade para sair de carrinho cheio Na hora de abastecer o seu negócio Ou fazer a alegria da família toda E com o cartão Atacadão Você parcela suas compras Em 3x sem juros nas lojas Aproveite Atacadão, lugar de comprar barato Crédito sujeito a análise e aprovação Condição para parcelamento Em compras a partir de 300 reais Na Frutos de Goiás Nossa missão é levar a fruta do pé Para o seu picolé Com aquele gostinho verdadeiro da fruta Seguimos rigorosos critérios Desde a colheita Passando pela seleção da nossa indústria Até chegar em nossas sorveterias Espalhadas pelo Brasil Com muito carinho De forma natural e artesanal Todo dia Toda hora é hora de notícia atualizada Aqui na Band News FM Goiás Band News FM Em um segundo Tudo pode mudar Hora certa Frutos de Goiás A fruta do pé Direto para o seu picolé Meio dia e 34 em Goiânia Frutos de Goiás A fruta do pé Direto para o seu picolé Bom, aqui na Hora do Cajuru Nesta sexta-feira Sexta-feira Da paixão, né? Fala Como é que é Negócio de Cristo, né? Semana Santa Um abraço aqui para o Brenner Para o Giovanni Para o Henrique Lizita Para o Renato Taveira Para o Alfredo Para o Rony Vila O Elvis Lá de Tocantins O Antony Esse nome aqui não deu por aí O M Não deu por aí O Igor Rosa O Gueroba Está aqui Gueroba Vitro em Rancho Quantos ingressos o Vila já vendeu? Até agora Cinco mil O Vitro em Rancho É o Gueroba Que é um cara feio Até dizer chega Mas tem o Zói bonito Faz isso não Abraço para o meu amigo Wilson Lá da DMW Propaganda Chora pelo Vila Nova De Soluçar Ele Soluça O Jackson está por aqui também Muito obrigado O M Escreve seu nome direito aqui Para eu ler você, viu? Um abraço para o Bruno Guedes Meu amigo lá do Setor Jaó Torcedor do Atlético E a esposa dele Que é a Rosana Torce para o Goiás Portanto O Atlético dele está envolvido No Campeonato Goiano E o Goiás Da esposa dele Não está Na decisão Menina, quanto você acha que vai ficar o jogo? Não sei Manda um abraço para o Nelson Lá do João Brás Um abraço para o Nelson Lá no João Brás Vila o Atlético que ganha o campeonato Para mim o Atlético É muito favorito Bom O Goiás O André Coisou aquele Aquele diretor de futebol Coisou, né? Como é que é o nome dele? Sabe não, né? Eu pergunto as coisas Só à toa, né? Porque eu sei que Você não sabe o nome do cara O Goiás está Ajeitando as coisas Devagarinho E isso é bom E isso é bom para o time Para a instituição Lucas Andrino Lucas Andrino, né? Veio do São Bernardo São Bernardo do Campo E o Márcio Zanardi Deve ser o treinador do Goiás E esse Márcio Zanardi é bom O Lucas Andrino É um cara que é emergente no futebol Corinthians Pensou em contratá-lo O Vasco Pensou em contratá-lo Aí já seria castigo Para ele, né? Mas o O Goiás Contratando esse cara Foi bom Lucas Andrino Estou vendo aqui na rede social Do André Rodrigues também É Foi dia Foi hoje, né? O dia vinte Hoje é vinte e oito ou vinte e nove? Vinte e nove Foi ontem Que o André publicou esse trein Então o Lucas Andrino Eu acho que é um cara interessante O Machado Está por aqui também Fala, irmão O que você achou do André Luiz Castro E o Wilton Sampaio Excelente Achei excelente Excelente E eles vão fazer duas grandes arbitragens O Ricardo O Ricardo Bertaço Está por aqui também O Francisco O Bispo Bispo Não sei o que lá É isso? Vila Nova e empreiteiras Isso Para com isso Fala isso não, Wilson Bom, então o Goiás está ajeitando aí as coisas Trouxe o diretor de futebol Vai trazer o treinador Ele deve ser o Zanardi mesmo Eu acho que esses dois profissionais Podem agregar Boas coisas ao Goiás Que tem aí As suas atividades retomadas No futebol Em competição Na segunda quinzena do mês de abril Ou dezenove Ou vinte Ou vinte e um de abril Começa o campeonato Brasileiro da Série B Para o Verdão Tem que montar time Esse time do Goiás É bem fraco Para o campeonato Não adianta ficar com esse mundo de dinheiro em casa E se tem um time horroroso O Hermes lá de Uruaçu Um abraço a você O Nelson Nielson Santos O Roger Cantuária Está por aqui O Wilbert Marques Também Essa galera Está por aqui Bom Sobre a arbitragem Que foi escolhida Para as decisões Os dois jogos decisivos Que vão apontar o campeão goiano Eu Até ontem Tive a oportunidade de falar sobre isso Achei que foi uma decisão Muito acertada Da federação O André Luiz Castro E o Wilton Sampaio O André no primeiro jogo E o Wilton fechando o campeonato No outro domingo No estádio Antônio Ascioli Eu achei muito legal isso aí Porque Prestigia os nossos árbitros Que não perdem Para ninguém O Wilton Sampaio Para mim É um dos cinco melhores árbitros Do mundo E eu me baseio Logicamente Naquilo que ele fez Na Copa do Mundo Lá no Catar O Roger Cantuari Está em Sintra Em Portugal É Bora comer bolinho De boacalhau Acompanhado De um vinho tinto De alenterro Olha aí Você está com a vida Falgadinha e bichinho O Matheus Está lá Em Londres Quem é o campeão Nivaldo? Por enquanto Eu Agora o campeão goiano Eu acho que será O Atlético Então a federação Escolheu até Arte de Var de Fora Pedi a Ana Livre Para perguntar lá na federação Por que Por que disso Porque Não via muito necessidade Desse trem não Mas só para saber Qual foi o critério Que foi adotado Nisso aí O Jackson Manda um abraço Para a minha esposa Lara Dá um abraço Para você Lara Que é esposa Do Jackson Tudo de bom Para vocês E para a sua família E Tendo o Var A possibilidade De ir Se tiver Critério O Var A possibilidade De erro Diminui Bastante O Var É muito importante Principalmente Nesses jogos decisivos Porque não tendo O Var Com uma decisão Do árbitro Ou de seus assistentes Sem esse recurso Você pode jogar fora Todo um trabalho Todo um investimento Pode ser jogado Na lata de lixo Por conta de um erro De arbitragem De modo que Eu achei que foi legal Demais Essa introdução Do Var Que no nosso campeonato Mesmo Sendo assim Lá no início Não era O ideal Mas você vê Que para esses jogos Decisivos Nós teremos Todos os recursos Que o Var Proporciona Doutor 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 Os recursos Né Desse Var Aquela Aquela linha Traçada Tudo direitinho Muito legal Muito bom mesmo De modo que Quem perder o campeonato Vai reclamar de arbitragem Né Isso aí é normal Mas a gente espera Que Que a reclamação Não seja Pertinente Que seja Reclamação De perdedor Mesmo Porque os dois Árbitros São muito bons Graças a Deus O André Luiz Castro Como eu falei ontem Que vou repetir Ele tirou da testa dele Que é uma testa De jamanta Inclusive Né Aquele negócio Escrito assim Eu sou lusso Pelo Goiás Ele fez um grande Campeonato O campeonato Do André Luiz Castro Foi excelente E É um prêmio Pelo grande trabalho Dele né Que Ele fez ao longo Desse campeonato Marcelo Colchões Como é que você tá Marcelão Lá da Kenco Light A Liliane Moraes Está por aqui também O Manuel Goiânia O Brunão Guedes Apareceu aqui Aí Brunão Como é que você tá Bruno Guedes Meu amigo Meu irmão camarada E a esposa dele A Rosane Falei aqui que você Chora pelo Atlético E a Rosane Chora Soluça pelo Goiás E que vença o melhor Sobre O jogo de domingo Eu vou falar A seguir Hora certa Frutos de Goiás A fruta do pé Direto para o seu Picolé Meio dia e 44 Todo dia Toda hora é hora De notícia atualizada Aqui na Band News FM Goiás Band News FM Em um segundo Tudo pode mudar O Cicobi Crédio Rural O Cicobi Crédio Rural Lhe convida a experimentar Uma nova forma de cuidar Do seu dinheiro Não somos um banco Somos uma cooperativa De crédito sólida Com 35 anos de história E com excelentes resultados Financeiros Em todos os anos Prova disso foi Os 278 milhões Só em 2023 Aqui Como você é o dono Esse resultado Volta pra você Cicobi Crédio Rural Onde cooperar É crescer junto Você conhece O Correio Celular? Com ele Você não tem Aquela dor de cabeça De enviar uma mensagem Importante no zap E ficar sem sinal Esse perrengue Merece um chip novo Não merece Tem a cobertura Nacional 4 e 5G Por apenas Um real ao dia São até 13 gigas De internet Que acumula E ligações ilimitadas Compre pelo site CorreioCelular.com.br Com frete grátis Ou em uma agência Dos Correios E diga adeus Os perrengues O sonho é sempre Voar mais alto Sentir a adrenalina Lá em cima A cada momento Uma nova possibilidade Se abre Porém Nunca nos esquecemos De onde viemos Das nossas origens Só queremos sentir A emoção De competir Torcer E ganhar Hoje Uma nova Toledo Se apresenta Para o mercado Toledo A emoção Na pele O negócio É o seguinte A solução Completa Para o seu negócio É a Souza Lima E com a Souza Lima O negócio É inovação E aqui não tem Esse negócio De ser tudo igual Não As soluções São sob medida De segurança Limpeza E outros serviços E é um ótimo Negócio em valores Sempre alinhado Aos valores Do seu negócio E esse negócio De terceirização Deixa que a gente Resolve O nosso negócio É fazer o seu negócio Melhor Negócio fechado Grupo Souza Lima Soluções completas Para o seu negócio Aqui no Bruxelas Gastrobar É mais do que um atendimento Entregamos ao nosso cliente Uma experiência única Na gastronomia Cadápio com petiscos Pratos individuais Carnes Massas Sanduíches Sobremesas E o melhor Chope gelado Com variedades De drinks Promoção Farnáticos Por futebol De terça a quinta Temos rodízio De petiscos Com dez opções Guardas Dobradinha de chope Compre um E ganhe outro Por nove e noventa e nove Sexta Botão ao vivo Sábado Rock e suave Domingo aberto Para o almoço Venha nos conhecer Bruxelas Gastrobar Bande News FM Em um segundo Tudo pode mudar Ora certa Frutos de Goiás A fruta do pé Direto para o seu picolé Meio dia e quarenta e sete Frutos de Goiás A fruta do pé Direto para o seu picolé Vivaldo Cavalho O comentarista Que vai direto ao assunto Hugo Sérgio Nosso Tô fazendo isso não Hugo Sérgio O menino tá perguntando Que se os mochés Vão torcer pro Vila Ou para o Patético Eu não sei É O meu amigo Doutor Zé Espíndola Andou hoje em cachorro Fez caminhada Mandou a localização Direitinho Eu ia te entregar Bonitinho pro Célio Que durante o tempo Que ele tá viajando Normalmente você Não faz caminhada O Sérgio Imperito Tá falando que tá Limpando o telhado Qual telhado Você tá limpando A sua cabeça Ou o telhado De sua casa Ah certo Bom o Shailon Não treinou hoje Lá no Atlético Mas isso aí Não quer dizer nada Ele vai pro jogo Normalmente Até porque o Shailon É um dos principais Jogadores atleticanos O Vila já vendeu Cerca de 5 mil ingressos Tem 4 mil associados Um time como o Vila Nova Grande torcida 4 mil associados Pelo amor de Deus Não tem lógica Um trem desse Essas torcidas nossas aqui Tanto de Goiás De Vila Nova De Atlético Uma vergonha Porque o Atlético Paraná tem 90 mil associados E o nosso aqui Não chega a 4 mil Só que você põe assim Ó vamos fazer um show Aqui do Ricardo Lima Vão 150 mil pessoas Essas 150 mil pessoas Você fala Ó Você torce pra um time aqui Então se for que seja Torcedor do Goiás Você propô Pra que ele se associe ao Goiás Ninguém Se associa Cada um inventa uma coisa Não Minha sogra Tá precisando tirar a unha Não A caixa d'água lá de casa Precisa de uma limpeza Precisa pagar o negócio Não A minha moto Tá estragada Arruma aquelas desculpas E ninguém Se associa Então 5 mil ingressos Eu não sei qual que é A carga máxima Que o Vila vai disponibilizar Você sabe Cadê a Ana Livre? A Ana Livre sabe Para com essa cara de choro Aqui perto de mim Você sabe quantos ingressos Que o Vila vai colocar Pra vender? Pra vender Eu não sei como que o Vila Faz o cálculo Nivaldo Porque o Vila tem que pensar Nos 4 mil sócios Que tem direito A assistir o jogo Nas gratuidades E aí tira O que pode Gratuidade? Sim Idoso Criança E aí não paga Não Daqui uns dias Eu vou poder Então Moisés Pra quem não escutou Moisés Vinícius Falou que o Nivaldo Já está liberado Eu vou dentro do rabo dele Mas enfim Tem as gratuidades Crianças Menos de 12 anos Não paga Lá são quantos Total 3 mil 10 mil Só isso? Só O estado do Vila Nosso acaba 10 mil pessoas 10 mil liberados Era isso que eu te perguntei Então Ela falou assim Eu não sei Não Quantos pode Você me perguntou Quantos ingressos Podem ser vendidos Por quê? Porque o Vila Vai Disponibilizar Tanto Sai daqui Não Agora eu vou ficar aqui Não Fecha a porta então Tá bom É O William O William Telles Está por aqui Cara Mas é É pouco O estado do Vila Só 10 mil Eu pensei que era 12, 500 10 mil Teve uma época Que o corpo de bombeiros Chegou a liberar 12 mil Aí Acho que tem uns Dois anos Que caiu pra 10 Está diminuiu Tem questão de segurança Vai É o corpo de bombeiro Que faz segurança Ou polícia militar São laudos Do corpo de bombeiro Da polícia militar É bem criterioso Pois é Mas do corpo de bombeiro Você tem que responder Até porque Você vai lá direto Eu Em relação ao corpo de bombeiro Qual que é o problema? Eu acho que não tem problema Da mesma maneira que De acordo com o que O estádio vai Essa cara de choro O estádio vai tendo Atualizações Sobe e desce A medida de liberação Por exemplo O Vila criou uma área Para visitante Isso ali restringe Um pouco do espaço também E não vai ser usado Não vai ser usado Tem que ter aquela corda Lá separando Que é trem Todo jeito Mesmo se a torcida Do atleta não for Não Tem uma divisão Que aí já tem as grades Que divide a torcida do Vila Com a suposta torcida De visitante Não é corda Não Tem aquele trem lá Tem Mas não pode abrir Já que a torcida do Atlético Não vai Creio eu que sim Mas a liberação É o Bittar lá Que é seu amigo Ele vai responder isso Para você Vou perguntar o Bittar O Ronei Respondeu isso Para você Ainda não Eu acho que Sem moral com esses caras Gilberto Pereira Está por aqui Gosto muito De seus comentários William Tedes Obrigado Filhinho Você é um menino Muito bom O que você quer Para com essa cara De choro Aqui perto de mim Vê com o Bittar Isso Estranho Bom Aquele negócio Está de 10% De torcida Não vai ter Infelizmente Tem uma resolução De 2020 2022 Sei lá Da federação Isso não foi mudado Então não vai ter isso não Eu espero Que Que Os jogos Se transcorram Na melhor Da melhor maneira possível Que vença o melhor Comemore Celebre a sua Conquista E eu Espero que não haja Nenhum problema maior Em relação A questão De violência Até porque Não vai ter torcida De visitante De modo que Não tem o menor sentido Ter briga Numa condição dessa Que os jogadores Se comportem Eu sei que o Atlético Está numa sede Do cacete De conquistar O tricampeonato Está certo O Atlético nunca conquistou O campeonato Três vezes Um abraço Para a Natália Gomes Está por aqui O Cláudio Zé Está por aqui também É Tata O Gilberto Está me perguntando aqui Quem que eu acho Você campeão É isso aí Que não entre em pilha Porque do mesmo jeito Que o Atlético Está sedento De conquistar O tricampeonato O Vila Está com sede também De conquistar O campeonato Até porque O Vila Conquistou o título De campeão goiano No longínquo Ano de 2005 Ou seja Menino que nasceu Naquela época Já está assim Como o Moisés Início Colando teclado Ah oi Porque 2005 É Dezenove anos Já está colando teclado Igual você Dezoito Completado Porque se em 2024 Se o Vila não ganhar Aí serão Dezenove anos Então já Moleque que nasceu Naquela menina Criancinha Bebê que nasceu Naquela época Já é um cavalão Hoje já está Como o Moisés Início Goleando 5 a 1 E colando teclado Antes de você encerrar O Vitar me respondeu Aqui Confirmado A 10 mil De capacidade E aquela corda E aquela corda Você perguntou não Não Abre Tá certo Que é 10 mil Com os 10% É isso? Isso Supostamente 10% Está assustada por quê? Estou não É O Luciano Silva Está por aqui O Marcelo Siqueira Está por aqui O Fábio Fábio César Fábio César Nome bonito Fábio César Fábio César Você cantou Não dá? Fábio César Augusto? Você quer me puxar A saca do Augusto Da rádio Ou o nosso Ferrugem? Ferrugem? Deve me dar esse recado Aqui do Casarão Goiano A Casa da Família Para você Meu amigo Acervo do Acervo ACG Dragão Deve ter muita coisa Aqui O acervo do Atlético Da história do Atlético O Fábio está falando Que ele é fotógrafo Não é cantor Ó É o seguinte Amanhã ou depois Sábado ou domingo Lá no Casarão Goiano Você pode Cara Você pode Usufruir De tudo aquilo Que Um lindo Empório Pode Proporcionar A você E a sua família Comida caseira Doces De várias Variedades Muitos condimentos Como açafrão Outros tipos De tempero Você pode Comprar Queijo Você pode Comprar Carne Aquela carne De lata Também Casarão Goiano É tudo de bom Cara Tudo de bom Mesmo Porque Além de Proporcionar Tudo isso Tem Estacionamento Ampo É junto A uma floresta Tem redes Para você Descansar Tem parque Para as suas Crianças Ali Ali é bom Demais Cara É bom Demais B060 Saída Para Guapoli Depois do Rio dos Bois Você anda Mais um pouquinho Você vai Avistar O Casarão Goiano Que é Simplesmente Sensacional É É Negócio É Sexta Feira Santa Que a gente Estava Tentando Lembrar O Fábio Escreveu Aqui É Isso Aí Bom Moçada O Roger Está Falando Que pode Anotar Vila Nova 2 Atlético 0 Segundo jogo Atlético 1 a 0 E o Vila Campeão Olá Nivaldo Dê um Salve Para ABS Import Um abraço Para todo Mundo Da ABS Import É Isso Aí O Arthur Arthur Está por Aqui Também Gente Muito Obrigado A todos Em O Debate Das Feras Fiquem Com Deus Ótimo Final De Semana Juízo Então Tá Tchau Minuto Minuto Empreendedor Com Sérgio Weib Eu sou Sérgio Weib Está Começando Agora O Minuto Do Empreendedor Uma Iniciativa Do Banco BTG Pactual Que tem No Seu Propósito Promover O Conhecimento E O Empreendedorismo E Assim Promover O Acesso Entre Os Grandes Empresários E Os Pequenos E Médios Empreendedores Do Brasil Richard Vinhosa Você Que é o CEO Da Eu pergunto Quais são as Dicas E os Valores Que os Empreendedores Que buscam Sucesso Devem Aplicar Sérgio Primeira coisa É ter uma Estratégia É saber O produto É saber O seu Público Alvo Entender Muito Bem Disso A partir Daí É ter Pessoas Ao seu Lado Que você Confie E que Elas Confiem Você Para Executar Essa Estratégia E Com Isso Você Vai Ter Também Um Terceiro Ponto Muito Importante A Gestão Dessa Empresa No dia A Gestão Da Empresa Passa Por Pessoas Capital Processos E Principalmente Controle De custos Com Isso Você Vai Ter Uma Empresa Perene Perpétua E Que Vai Trazer Bons Resultados Para os Seus Clientes E Para Você Perfeito Esse É Richard Vinhosa Que É o CEO Da Eze Seguros E Essa É a Dica Dele Para Você Que Busca Sucesso No Seu Negócio Minuto do Empreendedor Oferecimento BTG Pactual Um Banco Que Tem No Seu Propósito Promover O Empreendedorismo Alô Minha Gente Quero Falar Para Você Do Viveiro Goiás São 40 Anos Do Mercado De Plantas Frutíferas Ornamentais Orquídeas O que é de Rosas Plantas Pendentes Uma Variedade Maravilhosa De Suculentas E Cactus Pendemos Todo Tipo De Insumo Para O seu Plantio Temos Uma Variedade Grande De Vasos Em Polietileno Cimento E Também Barro Visite Uma Das Nossas Unidades Abrida 24 De Outubro Número 2209 Em Campinas E Também Tem Loja Na Saída Para Em Uma G070 Big Agora 62 32 33 39 77 Viveiro Goiás Há 40 Anos A Favor Da Natureza Rainha da Borracha Há mais de duas décadas atendendo o mercado nacional com as mais diversas aplicações A Rainha da Borracha é distribuidor da marca Gates A marca mais confiável do mundo em Correias e Mangueiras Pensou em Correias e Mangueiras Fale com a Rainha A Rainha da Borracha 32 31 900 32 31 9000 Vem pra Páscoa Atacadão Aqui é garantia da maior economia em chocolates Lacta, Ferreiro Rocher, Nestlé, Garoto, Arcor, Hershey's e muito mais Oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda E com o cartão Atacadão você parcela suas compras em três vezes sem juros nas lojas Aproveite Atacadão Lugar de comprar barato Crédito sujeito a análise e aprovação Condição para parcelamento em compras a partir de 300 reais Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para o escritório da papelaria tributária São 40 anos de tradição Oferecendo sempre os melhores produtos e preços para equipar seu local de trabalho Papelaria tributária Papelaria tributária Grande estoque à pronta entrega Tudo em material para o escritório, escolar e informática Decorações, presentes, utensílios e utilidades para a sua casa Papelaria tributária Onde cada um tem o seu papel Ai, nossa, eu estou tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho para casa hoje Jana, ainda são 6 horas da tarde Relaxa E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes dá para ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo para 0800 1010 360 Ou acesse verissuri.com.br E garanta até 40% de desconto Protegemos o que realmente importa O móvel que mais combina com sua personalidade E imprime ao seu cliente muita confiabilidade Do simples ao requintado A qualidade é garantida Shopping do escritório, móvel na sua medida Arroba Shopping do escritório, segue a gente no Instagram Rato e barata, formiga e toda praga Afasta o cliente da empresa da gente Pra mudar essa história é só chamar A pasta rosa 3915050 Não tem praga que aguentar 3915050 Não tem praga que aguentar Pasta rosa serviços Excelência no gerenciamento de pragas urbanas 3915050 Na Frutos de Goiás Nossa missão é levar a fruta do pé Para o seu picolé Com aquele gostinho verdadeiro da fruta Seguimos rigorosos critérios Desde a colheita Passando pela seleção da nossa indústria Até chegar em nossas sorveterias Espalhadas pelo Brasil Com muito carinho De forma natural e artesanal Hora certa Frutos de Goiás A fruta do pé direto para o seu picolé Uma e três da tarde Começando no canal do YouTube Plataformas Digitais FM 90.7 Mais uma edição do Debate das Feras O melhor debate do rádio goiano está de volta Começa agora na Band News FM O Debate das Feras As feras do esporte discutem em alto nível Os assuntos mais importantes do futebol goiano Temas polêmicos Formação de opinião Valorização do nosso futebol Debate das Feras Da Band News FM Goiânia 90.7 E no YouTube Rádio Band News Goiânia Fala família Boa tarde pra você de Goiânia Boa tarde pra você de Goiás Boa tarde pra você do meu Brasil querido Hoje é sexta-feira Grande abraço pra todo mundo que tá ligado aí no canal do YouTube Tá acompanhando a gente também nas plataformas digitais No radiosnet.com No FM 90.7 Sexta-feira da paixão, né gente? Um feriado maravilhoso O feriado santo Que você tenha essa concepção Não se entregue apenas a cachaça A cerveja A pesca A farra Hoje é um dia santo É um dia pra gente Colocar a nossa cabeça no travesseiro E analisar um pouco da paixão de Deus A paixão de Cristo por cada um de nós Sei que às vezes tá passando aí por um problema complicado Tá devendo Deus e o mundo O 0800 não para de te ligar Coloca a cabeça no travesseiro Tem alguém lá em cima que te ama demais da conta Te ama tanto que deu a vida por você Então hoje é um dia de reflexão Hoje é um dia de oração Hoje é um dia de família E não é um dia apenas Da farra Da cerveja Da curtição Que você tenha essa consciência E que você acima de tudo Seja uma pessoa melhor Que você busque ajudar as pessoas O próximo E que a gente construa A cada dia que passa Uma sociedade muito melhor Pra gente viver Tá bom? Tá combinado? Grande abraço Obrigado a todos aí pelo carinho da audiência Nesta sexta-feira maravilhosa Sexta-feira santa A gente tá junto até as três da tarde Dia vinte e nove de março Ano dois mil e vinte e quatro Hora certa Frutos de Goiás A fruta do pé direto Para o seu picolé Uma e cinco da tarde Debate das horas Oferecimento Programa centraliza É a Prefeitura de Goiânia Trabalhando pra você Vedasil de Goiás Para todo o Brasil Ampla gama de serviços hidráulicos Venha para Vedasil Center Pesos Argamaça C1 Quartisolite Doze e noventa Aproveite Papelaria tributária Onde cada um tem o seu papel Eurodísel Teu parceiro especialista Em injeção a diesel Em toda a linha Caterpillar Conjuntos de bomba De alta pressão Unidades injetores novos E rimanofaturados A pronta entrega Atendimento em campo Agilidade e confiança Eurodísel Tecnologia pra você Três cinco sete meia Três meia Quatro meia Três cinco sete meia Três meia Quatro meia Você do canal do Youtube Vai deixando o teu like Hoje a nossa meta no feriado Trezentos likes Não perca tempo Deixa a tua participação Deixa a tua mensagem Hoje a nossa enquete interativa É a seguinte Quem chega mais forte Pro primeiro jogo da decisão O momento É de quem? É do Vila Nova Que eliminou o Goiás Na Copa Verde Tirou a parecidência De forma fantástica Ou é do Atlético Que vem de treze vitórias consecutivas Na temporada dois mil e vinte e quatro Quem chega mais forte Pro primeiro jogo da decisão Vila Nova ou Atlético Deixa o teu voto agora Participe com a gente Você é muito bem-vindo aqui Na Casa do Futebol Goiano Na Rádio Mais Barrista do Brasil Comigo na bancada Esse trio maravilhoso Matheus Carvalho Mais polêmico Maestro Tim Meu Camisa Dez E Gerniezer Paulo O mais estudioso comentarista Do Rádio Brasileiro Vamos que vamos Até três da tarde Eu quero começar aqui Com um show de tweets Ontem Das feras do esporte Rapaz Ontem a Bandirios Goiânia Forou mais que furadeira Da Casa do Barceleiro Precisou lá tem Ontem a gente Deu em primeiríssima mão Arbitragem do clássico Em primeiríssima mão A questão do VAR Que é um VAR top E eu quero aqui De imediato já Parabenizar o presidente Rony Freitas O CEO André Pita O eterno presidente Da Federação Goiana de Futebol E o Coronel Mota Bicho Esses caras merecem parabéns Primeiro ponto Daqui a pouco a gente debate Ah foi vitória do Vila Nova Nos bastidores Acho que não foi Foi uma vitória Do futebol goiano Nos bastidores Não faria sentido Se a gente colocasse Aqui um forasteiro Para apitar o jogo Primeiro jogo E o segundo jogo Os caras daqui de Goiás Tem qualidade São nossos Tem referência Tem ligação com a gente Conhece o que é o Vila Nova Sabe a importância De um atlético Sabe o peso desse clássico De uma final de campeonato goiano Conhece a imprensa Então assim Eles tem compromisso Com o que é nosso Eles tem pertencimento Com aquilo que é nosso Então parabéns A federação Achei uma decisão Acertadíssima De arbitragem Totalmente goiana Povo que come piqui Que roi piqui Gosta de uma garirobinha Gosta de um franguinho Na panela É nosso É gente goiana Que a gente valoriza Cada dia mais Aquilo que é nosso Aquilo que é do estado Então parabéns A federação Show Show da federação Nessa decisão De arbitragem goiana Para os dois jogos Da final A gente começa Inclusive com isso Põe na tela do youtube O trio de arbitragem Para o jogo De domingo E o trio de arbitragem Para o jogo Da outra semana Informação que nós Tiago Mereza Da Bandiris Goiânia Deu em absoluta Primeiríssima mão Absoluta Primeiríssima mão Falo de novo Para você Foi notícia nossa Da Bandiris Goiânia Ontem à tarde O trio de arbitragem André Luiz Castro Apita o jogo Será auxiliado Pelo Hugo Correia E também pelo Tiego dos Santos Gabriel Queiroz O quarto árbitro O Márcio Soares O quinto E o FIFA VAR De fora de Goiás Só o FIFA Fora de Goiás Que vai cuidar da arbitragem De vídeo O Daniel Bins E aí o Avar Que é o auxiliar O Leone Carvalho Para o jogo Da volta O Wilton Pereira Sampaio Que é FIFA Goiânia Também apita o jogo Bruno Pires Assistente 1 Fabrício Vilarinho Que é sensacional Assistente 2 Arbitragem de vídeo Ficará a cargo Ficará a cargo Do Pablo Ramon Que é do Rio Grande Do Norte É Potiguar Então arbitragem Totalmente Goiânia Para este grande clássico A grande final Dos últimos anos Do campeonato goiano Tim Maestro O que você achou Dessa definição Daqui a pouco A gente fala um pouco Mais também Sobre a questão Da arbitragem de vídeo Eu até postei ontem Que seriam 11 câmeras O pessoal cresceu Serão de 12 a 13 12 a 13 câmeras Vai pegar tudo Até o tic-tac Lá do gramado Lá vai pegar Tudo, tudo, tudo Nada passará Sem a imagem Nessa decisão Do campeonato goiano É um investimento Altíssimo Essa tecnologia é cara Tem linha de impedimento Tem tudo É o top melhorado Do campeonato brasileiro Então assim Federação deu show Nessa reta final Para que tudo Seja resolvido No gramado Para que a gente Não tenha erro De arbitragem No jogo do Onésio Brasileiro ao Varenga E nem no jogo Da volta lá no estádio Antônio Estioli Fala pra mim O que você achou Dessa definição Foi uma vitória Do Vila Nova Vila Nova nos bastidores Não foi É uma decisão acertada Arbitragem 100% goiana Para a decisão Atlético e Vila Nova Vila Nova e Atlético Como é que você está? Já comeu seu peixinho do dia Boa tarde Fala maestro Boa tarde Thiagão Ave Maria Calma aí Tá alto hein Jesus O Moisés O Moisés já saiu O Moisés não trabalha mais É posto de gasolina É folga Mas chefe é assim mesmo Chefe não Diretor Diretor não Executivo Ele é o patiero da rádio É o patiero É o patiero da rádio Aí ele voltando correndo aí Um abraço para você Thiagão Um abraço para meus amigos Matheus Carvalho Para o Gerli Ezer Paulo Gerli Um abraço para o Aninha Para o Moisés Vinícius Para todos os amigos aqui Da Band News das Feras do Esporte Um abraço especial Aqui eles estão nos acompanhando Para mim não foi vitória Do Vila Nova não Thiago Para mim foi Coerência da federação Nós tivemos uma arbitragem Esse ano No campeonato goiana até agora Que para mim foi boa É Teve um início lá Que teve alguns erros Que é natural Todos os campeonatos Estaduais Brasileiros Vai ter um erro ou outro De arbitragem Principalmente depois Que começou a utilização do VAR Esses erros foram minimizados E eu vejo com merecimento A escala dos dois O André Luiz Castro Esse ano ele fez Por merecer Estar na final Nós falamos isso Lá após o clássico Entre Goiás e Vila Nova Porque ele apitou Vila Nova e Atlético E muito bem no OBA Apitou Goiás e Vila Nova Na Serrinha E muito bem E isso já Já o fez Merecedor De poder participar Da final do campeonato goiano Então o André Para mim Ele conseguiu Esse ano O que eu sempre falo Da questão do merecimento E para mim Está muito bem escalado No primeiro jogo No segundo jogo Hilton Pereira Sampaio Para mim o melhor árbitro Nós temos no país E o trio Você colocou a escala toda Eu não tinha visto ainda A escala toda Mas Bruno Pires E Fabrício Vilarim Então o trio de FIFA No segundo jogo No jogo decisivo O jogo onde vamos conhecer O campeão goiano De 2024 Então para mim A federação agiu Com coerência E escalou muito bem O que nós temos De melhores E ainda ficou Árbitros bons De fora O Arthur Esse ano Foi muito bem Se a gente pegar O Narciso Foi muito bem Um que teve Uma queda de rendimento Que teve mais polêmicas Nos jogos dele Foi o Jefferson Que é um baita De um árbitro também Você está afim De um bastidor? É, pode Fala aí Ficou uma dúvida Na cabeça Da comissão de arbitragem Para o primeiro jogo Entre o Arthur Moraes E o André Luiz Castro E a experiência Aquela arbitragem Do clássico Goiás e Vila Nova Acabou ajudando Para que o André Luiz Castro Fosse escolhido Mas ficou essa pulga Atrás da orelha Essa dúvida Esse ponto de interrogação É, aqui é só um dos dois clássicos O André apitou, né Mas o Arthur Moraes Foi muito bem E a gente viu a escala Você falou toda a escala Ali O próprio Jefferson Está ali como a VAR Também Está participando Então vai participar Dessa grande final Do campeonato goiano E para mim Teremos aí Dois grandes jogos E temos aí Dois árbitros Capazes De fazer uma boa arbitragem É lógico Que não tem como A gente prever, Tiago Se vai dar certo Se vai ter erro Se não vai ter erro Se vai ter polêmica Ou não vai ter polêmica Mas para mim A escolha do André E a escolha do Wilton Pereira Foram Foi coerente Da federação Colocando dois árbitros Que fizeram Até agora Fizeram uma temporada Muito boa Uma hora com 13 minutos Atenção Promoção da semana Center Piso Argamassa C1 Quartisolite 12,90 Se só encontra Na mega loja Center Piso Zubagor Shopping de piso Porcelanato Acabamento E revestimento Em Goigás São mais de 600 modelos Para você Aproveite Ferrobras Produzimos perfis Tubos Teiras Chapa Já sem geral Tem também produção De móveis escolares Siga a gente No Instagram E Facebook E fique por dentro De todas as novidades Ferrobras A sua fornecedora De aço em Goigás 32,37,10,10 No Bruxelas Gastrobar Tem promoção Toda semana Agora O festival de petiscos Está maravilhoso Viu gente Tem carne Com open bar De bebidas É rodiz que não acaba mais Bruxelas Gastrobar A melhor gastronomia Também agora No iFood Peça pelo aplicativo Bar de todas as torcidas E prefeitura de Goiânia Gente o programa centraliza É maravilhoso É a prefeitura revitalizando O coração da nossa capital Melhora na infraestrutura E acima de tudo Investimentos Na mobilidade Segurança Incentivos para a economia Da região Programa centraliza Prefeitura de Goiânia Trabalhando Para você Já estou abrazando O meu povo aqui 200 aparelhos conectados Vai deixando o teu like Nesse feriado maravilhoso Valdeci Rodrigues Alô Meu querido Valdeci O Goiânia tem mais time Que o Vila Dragão Bombadão Será o campeão goiano Zé Ricardo Sabino de Oliveira Que vence o melhor Nesse momento Por tudo que foi construído Ao longo do campeonato O Dragão Leva uma pequena vantagem Ian Júnior Nesse clássico Veremos a irritação Se isso vai ajudar O Vila Nova A vencer o Atlético O time está muito mais irritado Que a gente Narcísio Xavier Vocês são todos Picaretas Esse Hudson fala mal Da torcida do Vila Uai Narcísio Não estou te entendendo não Amiga Às vezes a gente fala Das pessoas Aquilo que a gente pensa Que é né Então Cuidado com as suas palavras A gente respeita tanto Respeita a gente também Tá bom Beijo no seu coro Hoje é feriado santo Deixa Jesus A luz do céu Penetrar o seu coração Seja penetrado Pela luz do céu Tá bom Beijo pra você Tamo junto e misturado Obrigado pela audiência Giovani Castro O Vila chega mais forte Por conta dos confrontos Em que esteve Saiu vencedor Está muito mais moral Que o caminho Que o Atlético Teve até o momento Alice de Fátima Vila Nova Eu acredito em vocês Jogadores Paulo Antônio Oliveira Tá ligado com a gente também O Wilton Sampaio Apita a Copa do Mundo E não dá conta De apitar o Ruralzão Pelo amor de Deus Né gente Paulo também tá participando Aqui Obrigado a todos Pelo carinho Pelo rádio Um ligado Seu espaço merece o melhor Então conheça o shopping Do escritório Oferecemos a combinação Perfeita entre praticidade E personalização Entregamos em todo o Brasil Venha para o shopping Do escritório O móvel na sua medida Megaferão de novos E seminovos Na vez aparecida Ford Ranger XLS 4x4 diesel Automática Completassa A partir de R$ 199.990 Com 5 anos de garantia E mais de 100 seminovos Abaixo da tabela FIP Na vez aparecida Avenida Rio Verde Pertinho do Buriti Shopping E Casa do Lago Apes de 2 e 3 quartos Com suíte E o Lago das Gozas Como seu quintal Mais informações Pelo mzeninc.com.br Bem-vindo Ao teu paraíso particular Na Casa do Lago Matheus Carvalho Wilton Sampaio André Luiz Castro Arbitragem totalmente goiana O Adson Batista Tinha deixado claro A sua vontade Clara A sua vontade De ter arbitragem de fora Nessa federação Não ouviu o Adson Ela ouviu O que ela achava Que era interessante Ela ouviu a justiça E colocou Dois goianos Para apitarem as decisões Do campeonato goiano Você vê a arbitragem goiana Preparada Para esses dois jogos Que prometem Muita rivalidade E acima de tudo Muita técnica apurada E polêmica Nesse domingo Agora Casa do Vila Nova E no outro domingo Na Casa do Atlético O pessoal está pronto Está preparado Para esses dois jogos Matheus Carvalho Boa tarde meu querido Boa tarde Thiago Boa tarde aos companheiros de trabalho Boa tarde também Para a nossa audiência Aqui da Rádio Band News Rapaz Eu defendo Totalmente A arbitragem da final Arbitragem goiana Esse negócio De vir Árbitro de fora Entre aspas Sem compromisso Aqui com o nosso futebol Seria um risco Muito maior Do que propriamente A arbitragem goiana Mas Eu não concordo Com a arbitragem Do André Luiz Castro É um árbitro Extremamente veterano É um árbitro Que já teve Muitos problemas Nos jogos do Vila Nova Muitos problemas Nos jogos do Vila Nova E para mim O fator principal O fator físico Se você for analisar O Wilton Com o André É muito diferente O Wilton acompanha Muito bem Os lances De perto Lá Cá E é um árbitro FIFA Já o André Ele não acompanha Tanto assim não A arbitragem dele É meio de longe Vai levando Banho Maria Eu não vejo A arbitragem Do André Luiz Castro Como um fator positivo Para esses jogos Da final Arthur Arthur Moraes Esse árbitro Poderia revelar Um cara para a final Mas não falta Experiência Peso ainda Para um jogo Você ganha Experiência fazendo Mas como que foi a arbitragem Do André No Vila Nova E Goiás Da Serrinha Que tinha um peso também Uma carga Uma desconfiança Para cima dele Gigantes Como que foi? Não Foi uma arbitragem boa Perfeita Perfeita não Perfeita não Perfeita não O jogo O jogo Lá de Catalão Um jogo extremamente Polêmico Foi ele que estava Apertando Craque Morrinhos O Wilton também Tem polêmica Gente Nem por isso Ele deixa de ser Qual o problema Qual o problema Que o Wilton Teve Nossa O Atlético Reclama Do Wilton Goiás Ele apitou pouco Jogo importante Esse ano Mas qual que teve? Não Tudo bem Mas o Wilton E eu estou dando detalhe O fator físico Também O André Ele não acompanha De perto O André Ele não acompanha De perto Isso é fato Eu não estou Inventando É conversa Aqui Ele é um É um árbitro Que talvez pela Pela idade Ele acompanha mais distante E é um jogo Extremamente pegado Gente E esse jogo Vai ser muito pegado É lá e cá Então eu vejo Que a arbitragem Do André Não seria interessante O Arthur Para mim Seria o O árbitro ideal Tem que revelar Você só revela O árbitro fazendo O André O André Estava naquela Arbitragem Do W.O. Não estava? 2005 ele já estava 2004 ele já estava Olha aí cara São muitos anos São muitos anos Então revela um outro cara também É vela Não vai ter câmera Para todo lado Então poderia Mas enfim Eu estou comentando Bobeira aqui Porque já está concretizado Quem será o árbitro Mas eu vejo Dessa maneira O André Para mim Não é um fator positivo O Wilton Para mim Extremamente positivo Uma hora com 20 minutos Da tarde Na fruta O Gigo Gás Nossa missão É levar a fruta Do pé direto Para o seu picolé Com aquele gostinho Verdadeiro da fruta Né gente É uma delícia Seguimos rigorosos Os padrões Desde a colheita Passando pela seleção Na nossa indústria Até chegar em nossas Sorveterias Espalhadas pelo Brasil Com muito carinho De forma totalmente natural E extremamente artesanal Frutos de Gigo Gás A fruta do pé direto Para o nosso picolé Auto Peças Brasil É qualidade Confiança em peças novas Dom Serafim Gomes 2B7 Bairro Santo Hilário 32032545 Chegou a hora De prestar contas com o Leão Venga para a priori Assessoria Contábil 62982006514 A Camargo Maior estoque de peças MWM Para motores a diesel Do centro-obeste brasileiro A Camargo Agora o seu distribuidor autorizado MWM A Camargo Parceira de quem produz E Drogaria Atlântica Na hora de aviar a sua receita A Drogaria Atlântica A sua melhor opção Preço baixo Qualidade Atendimento diferenciado Precisou de medicamentos E perfumaria em geral Drogaria Atlântica Ligue agora 32894040 32894040 Venha para a Drogaria Atlântica 32894040 Estou abraçando aqui O Mamed Rodrigues Parabéns Thiago Vocês falam a verdade Mamed Rodrigues De Itapirapuã Alô Itapirapuã Nos pés aí do Rio Vermelho Obrigado pelo carinho da audiência Cidade linda Alô Wallace Dá facilitar soluções financeiras Está ligado também Boa tarde aos amigos Da Bandiris Gogânia Fala fera Domingos Sávio Ferreira Lima Fala galera Boa tarde Silvio Deus Quero o Atlético Campeão E o Vila Nova Mais 360 dias Sem o título Goiano Valdomiro Álvares Filho Vila ganhou a parecidência Que tremeu Dragão é mais Embaixo Viu Thiago Antônio Vanil Vila Nova Não perde essa chance Wilbert Marques O que vocês acharam Da contratação do Andrino Daqui a pouco a gente fala Do Goiás Hudson Kleiner Esta é a melhor hora Do rádio Goiano Debato nas feras Meu sentimento é de estar Em uma resenha de amigos Parabéns a todos Mais ou menos Tenho percebido Que ultimamente O clima entre o tio Matheus Carvalho Tem dado uma zedada Já foram mais próximos Mais companheiros O clima ruim Está entre eu e você Não A gente se ama Não Eu ando agarrando A raiva do seu Thiago A gente não se ama mais não Nossa senhora A gente não se ama mais Nunca amamos Acabou a paixão Nunca teve Acabou o love Nunca houve Para com isso Matheus Que que é Tanto tempo junto Cara Não me abandonam Só tinha minha mão A minha relação com você Até hoje foi Só ré na minha vida Desde o estádio Que eu tinha que ficar Te defendendo Pra você não apanhar Mas tá bom Vamos lá 1h22 da tarde agora 1h22 aqui na Band News O amor venceu Matheus Carvalho Para com isso Tá bom Jerniazer Paulo Mais estudioso Comentarista brasileiro Meu queridíssimo Mais estudioso Tá chegando o momento Da decisão E assim Foi uma decisão Corajosa da federação Quando você tem Dois lados opostos E se atritando Tanto como a gente Tá sentindo aí Vila Nova e Atlético Já há algum tempo Principalmente por conta Dos seus presidentes O clima não tá bom De jeito nenhum Entre os dois Tá péssimo o clima Entre os dois Essa que é a grande realidade Mas o Vila Nova Tinha uma visão favorável A arbitragem goiana O Atlético queria A arbitragem de fora E a federação Escolheu o André Luiz Castro Para o primeiro jogo E o Wilton Sampaio Para o segundo jogo Foi uma decisão justa Foi uma decisão Acertada da federação A decisão do principal Estadual do Centro-Oeste Brasileiro Está em duas boas mãos Já a partir do domingo Mais estudioso Abraço pra você Como é que cê tá Meu querido Boa tarde Fenômeno Boa tarde Tiago Estou bem Espero que vocês estejam também Boa tarde Altinho Matheus A toda a nossa equipe É só uma correçãozinha Do áudio do Mais estudioso Tá ruim o áudio do Mais estudioso Ele já volta aqui pra você Meu amigo ouvinte Bandirios Óticas Lume Lojas maravilhosas Prontas pra atender você Óticas Lume Tem loja no Alto da Glória Setor Oeste Vila Brasília E Garavella Em Aparecida Óticas Lume Luz para os seus olhos 1h24 da tarde Pensou em borracha Fale com a rainha da borracha Sua parceira Em mangueiras industriais Hidráulica Submedida Correias planas PVC PU borracha Instalação E vulcanização 24 horas Para a sua empresa Seu distribuidor Gates 32 31 90 00 32 31 90 00 Não perca tempo Venha para a rainha da borracha Agora tá ok 1h24 da tarde Hora certa A fruta O gigogás A fruta do pé Direto para o seu picolé Fala comigo Mais estudioso Boa tarde Meu querido Boa tarde Me ouve bem agora Não tá bom não Não tá legal ainda não Ajeita pra gente Moisés Vinícius Por gentileza O áudio do mais estudioso Pra que ele fale O boa tarde dele Com qualidade Aqui na maior emissora Do Centro-Oeste Brasileiro Última chance De garantir o seu voo Zero quilômetro Na nossa operação De vendas Bônus exclusivos De até 64 mil reais Para o departamento De venda direta Supervalorização Do seu usado Em toda a nossa linha De veículos Taxas a partir de zero E condições exclusivas Para Polo Track Virtus e Ticross Visite a saga Volkswagen Da Avenida T7 Like Móveis Com mais uma grande novidade Pra você Lançamento da temporada Condomínio de Chacra Salto Imperial Pertinho do Salto do Curumbá E também de Pirinópolis Lazer, natureza Investimento Com volta garantida Parcelas acessíveis Ligue 982B04001 Mais um sucesso De vendas Da Like Móveis 100% confiança E Goiarte Entre as melhores E maiores indústrias De artefato de cimento Do Brasil Pronta para atender E surpreender você A Goiarte é a solução 35453400 Acesse goiarte.com 354534001.25 agora E essa questão do investimento No VAR aí gente De 12 a 13 câmeras Para os dois jogos Linha de impedimento Investimento completo Precisava né gente É jogo de campeonato Goiano decisivo Vale o título O que você pensa Eu vejo que é necessário Tiago Quanto mais câmeras Melhor a visão De quem está analisando Ali o VAR Porque muitas vezes A gente já viu demais No futebol né Num determinado Câmera A gente tem uma interpretação Do lance de um jeito Depois tem que ver Do outro ângulo Para ter uma certeza Então vale o investimento Até para a gente não ter Nenhum tipo de dúvida né Que os árbitros Realmente consigam fazer Uma grande arbitragem Eu torço inclusive Para que não seja utilizado Eu sempre torço Quando eu vou para uma partida Ver uma partida do futebol Tiago Eu torço para que não tenha o VAR Porque se não tiver o VAR O árbitro fez uma arbitragem boa Então normalmente é assim né Então eu espero que nem seja utilizado Mas é necessário Numa final como essa Diante da grandeza dos dois clubes Diante da pressão que vai ser o jogo Da atmosfera que foi criado nessa final É uma final inédita O Gerli já trouxe isso várias vezes aí É a primeira vez que chegam Para decidir né Num confronto de mata-mata Uma final de campeonato Ganhando as duas equipes Lá no passado já teve Participando de quadrangulares Jogos decisivos Para escolher o campeão Mas não nesse formato de mata-mata Então para mim vale muito Esse investimento no VAR Para que a gente não tenha Minimize o máximo possível Um erro de arbitragem Porque um erro de arbitragem Final de campeonato Ela é muito marcante Ela é muito dolorida É traumática Ela atrapalha a grandeza do campeonato Então realmente A federação está se cercando De todos os lados E está de parabéns Porque fez a coisa certa Para mim Pois é A LR Materiais Elétricos de Confiança Cresceu e agora tem loja linda Para você Toda linha de materiais Para o seu projeto Residencial Comercial E também industrial A LR Materiais Elétricos de Confiança O Carlos Eduardo Silva Premiação do Atlético Vai dar para os jogadores Dá para pagar o salário Do Vila Nova inteiro Zé Ricardo Sabino de Oliveira Tiago, algum posicionamento Na federação Sobre a torcida Dupla na final? Ô Zé, esquece esse assunto Tá morto e sepultado Ontem o Paulo Massad Trouxe informação à noite No Golaço Band News O Vila Nova Inclusive desistiu da ação A gente vai Debater este tema Daqui a pouquinho Aqui na sequência Do debate das eras Mas a federação Diz que por conta Do regulamento Da competição Tá tudo de última hora E tal Não foi discutido lá atrás Não tem a possibilidade Das duas torcidas Então é torcida única Só a torcida do Vila Nova Novo no domingo E só a torcida do Atlético No jogo da volta No estádio Antônio Assioli Mas daqui a pouco Tem um bloco Só para essa discussão Para esse debate aqui Tá bom? Mas estudioso está o que agora? Agora vai Mais estudioso Do Rádio Brasileiro Terceiro boa tarde Para você Fenômeno Fala para mim aí Primeiro da questão do VAR Esse investimento pesado Que está sendo feito Pela Federação Goiana de Futebol A Federação está gastando muito Gente É na casa aí De uns 200, 250 mil A tecnologia é de ponta É um VAR melhor Que o do Campeonato Brasileiro São de 12 a 13 câmeras Linha de impedimento Completo Completo É o kit completo do VAR E o Wilton Pereira Sampaio E André Luiz Castro Dois goianos Do pé rachado Para essas decisões aí Do Goianão 2024 Acho que é a decisão Mais quente dos últimos anos Os bastidores estão pegando fogo É um jogo extremamente perigoso Para o apito E a Federação foi corajosa Você gostou da coragem Ou não? Mas estudioso Abraço para você Mais uma vez Boa tarde meu querido Um e trinta A Bandiril Boa tarde Thiago Vamos ver se agora Nós conseguimos Bem, boa tarde A Beltinha E ao Matheus A escolha da Federação Eu acho apenas Que a Federação Em novas oportunidades Já deixe isso definido No regulamento Que aí você evita Qualquer margem Para debate Olha Todos os jogos Do Campeonato Goiano Serão arbitrados Por árbitro da Federação Goiana de Futebol Pronto Aí quando chegarem As finais Você vai discutir nomes E não discutir Se é daqui Se é de fora Etc Então eu acho Que a Federação Já pode tirar isso Como lição A questão Do Medida acertada Serão os árbitros Que dirão Porque se eles forem Muito bem nos jogos Ótimo Se eles não forem Vai ter uma margem Imensa Para você Para você Debater Especialmente Quem não queria O Atlético No caso Aí você Deixa margem Para questionamentos Para reclamações E etc Mas o futebol É assim Você tem que tomar Decisões É antes Quem faz campeonato Toma decisão É antes de acontecer Treinador Escala time É antes de entrar Em campo Torcedor Compra ingresso É antes do jogo Então faz parte Do risco Do futebol E eu acho Que a Federação Agiu bem Em escolher Dois goianos É se ter isso Há uma semana Dez dias aqui Se a gente Fica batendo tanto Aqui na tecla Do bairrismo Então sejamos Bairristas também Com a nossa arbitragem É pedindo O árbitro Os goianos E os dois Têm uma temporada Muito tranquila Até agora O André Teve aquele problema De catalão Que o Matheus Bem citou Aquele dia Realmente ele errou E errou Para mim De uma maneira É Ele exagerou Vamos dizer assim Mas Nos clássicos Porque ele apitou Goiás Ville Atletico Lá no Oba Também foi ele Quem apitou E ele se saiu Muito bem Então é um árbitro Que nos jogos pesados Ele se saiu bem E o Wilton Fez uma partida Muito boa Contra a Aparecedência Fez poucos jogos Neste ano Mas é o principal Árbitro do Estado E um dos principais Do país Eu acho que a federação Entregou em boas mãos Em relação ao VAR É o tipo de investimento Que você tem que fazer Porque se hoje É possível Ter essa tecnologia Se você não tem Você cria margem Para reclamação Se você tem Pode até reclamar Das decisões Mas jamais Reclamar Da ausência do VAR Uma hora com 32 minutos 80 likes Vai deixando teu like A tua curtida No canal do Youtube Da Rádio Bandiris Goiânia Deixe teu like A nossa meta hoje 300 likes Oferecimento Like Imóveis A principal marca De loteamentos de Goiás Abraçando aqui o Fablício Diretor-presidente Da nossa maravilhosa Da nossa fantástica Albino Construtora Está mandando mensagem aqui Vila Nova só adiou O sofrimento Como vem fazendo Com a sua torcida Ou chega forte E com grande chance Para conquistar o campeonato goiano Acho que é a segunda opção O Vila chega forte Como poucas vezes chegou Esse time do Vila Nova É bom É um time que já provou Que é um time de reviravoltas É um time de um psicológico Muito forte E o psicológico do futebol Né Tim Você que jogou bola demais Da conta É meio caminho andado Quando você tem um psicológico forte Ainda mais no final Amigo O psicológico forte Te faz fazer coisas maravilhosas Seja no rádio Quando você está com confiança elevada Você faz coisas Que às vezes você não dá conta Não conta confiança No final de campeonato O futebol também Agora quando começar o jogo Ganhando Eu te citei o exemplo ontem Para mim E eu estava no elenco O Matheus não estava aqui No programa de ontem Nem o Gerli Se você pegar o último título Do Vila em 2005 Pega a escalação do Goiás Vê o tanto de jogadores Diferenciados que tinham o Goiás O Goiás tinha Arley Tinha Jadilson Tinha André Leone Tinha André Dias Tinha Tabata Tinha Paulo Baia Androvani Uma fase maravilhosa Você vê E o Vila O Vila era um time O Vitinho O Vila era um time mais De conjunto Aí tinha eu já No final da carreira O Manzi no banco E está aqui também No final da carreira Mas tinha garoto Paulo Ramos Tinha Paulo Ramos Tinha Pedro Júnior surgindo Rodriguinho Jogou Alexandre Catal Jogou o Igor Magalhães De zagueiro E está aqui O Heleno teve que jogar Improvisado de zagueiro Era volante Jogou improvisado Fábio Bahia Dois laterais Que não eram muito conhecidos Que eram Marquinhos Paraná E também o Rodrigo Alvim Então era um time Que se você olhasse no papel Eu tenho certeza Se alguém participou Do quem é quem Naquele ano de 2005 O Goiás ganhou E ganhou de forma Assim Até robusta Né Tiago Mas aquele ano Foram quatro clássicos Entre o Vila Nova e o Goiás O Vila não perdeu nenhum Ganhou dois Ganhou inclusive na Serrinha Depois no Estádio Olímpico E empatou os dois Jogos da final Sendo campeão Nos pênaltis Mas a gente Eu te lembro Outro exemplo do Vila Que eu também fui campeão Quando eu fui campeão Em 95 Meu primeiro título Contra o Anápolis O Anápolis Durante o campeonato Ganhou tinha vencido Tinha vencido seis vezes A gente Porque o campeonato Aquele ano era longo O Gerlin melhor do que ninguém Sabe dessas fórmulas E tem a memória Muito melhor do que a gente Foram seis jogos Que nós fizemos Com o Anápolis Durante a competição Nós perdemos seis Só ganhamos o da decisão Só que na decisão A gente entrou muito focado A gente entrou Com essa questão psicológica Lá em cima Que era a última oportunidade E às vezes o Anápolis Entrou mais relaxado Que já tinha batido seis vezes Então essa questão psicológica Em jogos decisivos Ela é fundamental E a gente vê um exemplo Eu falei dois exemplos Do Vila que eu participei Mas a gente viu Pouco tempo atrás aí Um desastre do Vila Porque pra mim O Vila amarelou E entrou com psicológico Lá embaixo Foi lá em Natal Nós estávamos lá Eu, o Matheus O Gerli Vi o jogo O C. Thiago Trabalhou também A gente viu O quanto o Vila foi frágil Diante do adversário ruim O adversário que estava rebaixado E o Vila não teve força Pra conseguir bater Num time fraco Por quê? Entrou E a pressão do jogo Fez a diferença Porque o Vila amarelou O Vila sentiu o peso do jogo E tinha que ser o contrário A grandeza do jogo Tem que fazer o jogador grande Tem que fazer o jogador corajoso Então essa final É uma final de muita pressão Mas a gente vai ver Quem tem um psicológico bom E quem é o jogador de verdade Quem está acostumado Com esse tipo de jogo 1h37 da tarde Forte Herédito Relação Sexual Natural Você vai pegar o seu telefone agora Ou o WhatsApp E vai mandar mensagem Viu? 629-9126-9999 Gente, o Forte Herédito É um produto natural Não tem contraindicação E vai resolver A tua falta de energia A tua falta de vontade A tua falta de pegada Gente, é um produto testado Comprovado Aprovado Você precisa experimentar O nosso Forte Herédito Relação Sexual Natural Pegue o teu telefone agora E manda o WhatsApp Manda mensagem 629-9126-9999 Vem pro Forte Herédito Você também, tá? Entre em contato Experimente Faça o uso aí Pelo menos um mês Se não mudar a sua vida Amigo, você manda mensagem aqui Tiago, você mentiu Tiago, você é mentiroso Pinóquio Eu tenho tanta tranquilidade Na garantia do produto Que eu tô falando isso aqui pra você Funciona, gente Amigos meus já tomaram E me falaram Tiago, o Forte Herédito É absolutamente incontestável É um produto fantástico Você tá esperando o quê? Ligue agora Pega o WhatsApp Manda mensagem O atendimento é sensacional Chega na porta da sua casa Com toda a descrição do mundo 629-9126-9999 Forte Herédito 100% natural O produto que faltava Pra melhorar a sua relação sexual Olha o depoimento do Paulo Nosso ouvinte amigo Tá tomando o Forte Herédito E tá feliz da vida Fala do melhor revigorante sexual do Brasil Aí, meu querido Paulo O produto é de primeira Primeira qualidade Show de bola É gol na certa É bola na rede E a duração é sensacional 4 dias Excelente, excelente o produto Tô aqui pra recomendar Eu fiz o uso E foi bom, né? Muito bom Bom de verdade Coisa linda Obrigado então, Paulo Essa é a verdadeira Máquina do futebol goleano Grande Paulo Obrigado aí pelo testemunho Pegue o telefone Ligue agora Ligue já Mega 2 9 9126-9999 Vale zap ou ligação Forte Herédito Simplesmente O melhor revigorante sexual do Brasil Vai aumentar a sua vida sexual Muito mais E um Alegria, felicidade Produto fantástico Forte Herédito 629-9126-9999 Uma hora com 39 minutos da tarde Hora certa a fruta O gigogás A fruta do pé direto para o seu picolé Daqui a pouco tem muito mais clássico E também um gogás pra você No debate nas feras Da maior emissora esportiva Do Centro-Aveste brasileiro Uma hora 40 minutos da tarde Tudo fica bom Você fica bem Sim na mesa tem fricó No almoço tem No seu tuba tem Me diz onde não tem fricó No churrasco, na salada e na feijoada Tudo, tudo tem fricó Linguiça, calabresa, presuntado, montanela E o kit feijoada vai direto pra panela Tudo, tudo tem fricó Fricó, receita de deliciosos momentos Você conhece o Correio Celular? Com ele você não tem aquela dor de cabeça De enviar uma mensagem importante no zap E ficar sem sinal Esse perrengue merece um chip novo Não merece Tem a cobertura nacional 4 e 5G Por apenas R$ 1,00 ao dia São até 13 GB de internet que acumula E ligações ilimitadas Compre pelo site CorreioCelular.com.br Com frete grátis Ou em uma agência dos Correios E diga adeus aos perrengues Você está pronto para dominar Os desafios da estrada? Apresentamos a Nissan Frontier A picape que não conhece limites Somente na saga Nissan Aproveite a melhor condição A partir de R$ 199.590 Mas fique ligado Só enquanto durar o estoque Então corra para uma concessionária Saga Nissan mais próxima de você No trânsito escolha a vida Acesse www.saganissan.com.br E o nosso Instagram Arroba Saga Nissan Goiás Você que ama automobilismo Sabe bem que velocidade faz toda a diferença Então acelere com o Claro 5G+, Mais rápido do Brasil Multicampeão no Speedtest Saia na frente com a melhor internet E curta seus filmes Seus documentários Seus games E é claro Suas corridas Com a melhor conexão Aproveite e passe em uma loja Claro Ou acesse Claro.com.br Afinal com a Claro Você se conecta mais com a velocidade Claro Você merece o novo O Cicobi Crédio Rural Lhe convida a experimentar Uma nova forma de cuidar do seu dinheiro Não somos um banco Somos uma cooperativa de crédito sólida Com 35 anos de história E com excelentes resultados financeiros Em todos os anos Prova disso foi os 278 milhões Só em 2023 Aqui, como você é o dono Esse resultado volta pra você Cicobi Crédio Rural Onde cooperar é crescer junto Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência Ué, você não doutor do tigre? Então é só o Felicência E chega de sofrência Tudo certo Eu tô sorrindo Agora é Felicência E chega de carência Chego em casa Ela tá linda Agora é Felicência Minha dona Minha divina Tudo certo Tudo tigre Ao sair pela cidade Com os amigos Pra me divertir Quando bate aquela fonte Pensou em sanduíche de verdade? Pensou? Come quieto! Desde 1986 A mais tradicional Sanduicheria goiana Sanduíches tradicionais e gourmet Sucos, cremes, milkshakes, batatas e pratos executivos Empresa 100% goiana Não cobramos taxa de serviço Come quieto, o lanche da cidade Come quieto, o lanche da cidade A sua saúde começa pela boca Venha fazer o seu tratamento dentário Na Clínica Dentária Anhanguera Há 39 anos com você Os melhores odontólogos Para todo tipo de tratamento Que você necessitar Clínica Dentária Anhanguera Administração Doutor Raul Avenida Tocantins 450 Centro Telefone 32250500 E 994509125 Clínica Dentária Anhanguera Precisa comprar suprimentos de informática e escritório Para seu home office ou empresa sem sair de casa? A Globo Soluções em Impressão Possui um departamento exclusivo para você adquirir Cartuchos, tôneres e refis de tinta Para as mais variadas marcas Papéis e adesivos para impressão Suprimentos para encadernação e plastificação Além do serviço especializado de assistência Impressoras multifuncionais e scanners Compre pelo telefone, WhatsApp ou Instagram Pague com cartão de crédito E receba em casa pelo nosso serviço de delivery Estamos trabalhando de forma protegida Seguindo as normas de segurança Globo Soluções em Impressão 326-1177 A ALR Materiais Elétricos cresceu E agora está com uma super loja para te atender Minha completa de materiais elétricos Para o seu projeto, seja residencial, comercial ou industrial Venha nos visitar A ALR Materiais Elétricos Avenida Anhanguera Em frente ao Shopping Cerrado Telefone 3597-3599 Band News FM Em um segundo Tudo pode mudar Sim, minha gente querida Uma hora com 45 minutos da tarde Houve 45 da Band News Goiânia Feras do Esporte A maior audiência esportiva do rádio brasileiro Vai deixando o teu like Vai deixando a tua mensagem Vai deixando a tua participação Obrigado ao amigo Wender Advogado de Brasília Rapaz, está colocando aqui 50 membros do canal do YouTube O mês é maravilhoso Obrigado Wender Tamo junto e misturado O Zé Loelson Está com a gente O Sergin 14 Ingrid Loane também está com a gente Obrigado pela audiência É a nova membro aqui do canal Murilo Guimarães Tiago, parabéns a todos da mesa Pelo belo trabalho Paulo Antônio Oliveira Tiago, você já tomou Forte Erette Tomei não, estou tomando até hoje Senão a gente não aguenta essa maratona de jogo não, amigo Um jogo atrás do outro é só com Forte Erette Matheus Souza Queiroz Vila Campeão No Castelo do Santana Elcio Bueno Imperador Adson Batista Precisa Sempre ser atendido Nos seus pequenos caprichos Senão ele fura a bola O torcedor do futebol Que aguente o déspota Não é bem assim, não Alessandro Júlio Está ligado com a gente também Obrigado pela audiência Paz também para você, amigo Giovani Castro A gente viu Isso da Copa Verde, viu Arbitragem Abraço Tamo junto Alô, Matheus Bueno Está ligado com a gente também Um abraço aí para todo mundo Que está deixando o like Está deixando a curtida No canal da Rádio Mais Barrista do Brasil Nossa meta hoje Trezentos likes Então não perde tempo Você que está ligado Vai deixando a tua curtida Vai deixando a tua participação Está combinado? 1h46 agora Daqui a pouco a gente volta para o clássico Quero falar aqui das contratações do Goiás Goiás praticamente fechado Com o técnico do São Bernardo Praticamente fechado Trouxe já o gestor O Andrino Lucas Andrino E agora está trazendo O Márcio Zanardi Que eu acho um bom profissional Acho um treinador assim Acima da média Pelos nomes que estavam sendo cotados O pessoal falou até Do L dos Anjos Acho que é uma saída Pela tangente interessante Gerdezer Paulo O que você me fala aí Desse novo trabalho do Goiás O Goiás reformulando o seu departamento de futebol Pela segunda vez em três meses na temporada Sinal de que as coisas não vão bem Goiás fora da Copa Verde Eliminado pelo Vila Nova Fora do Campeonato Goiânia Eliminado pela equipe Do Goiânia Na fase quarta de final da competição Sobrou apenas a Copa do Brasil E a Série B do Campeonato Brasileiro O que você me fala aí Dos dois nomes Que estão praticamente fechados com o Goiás Para a montagem do elenco Visando a Série B do Campeonato Brasileiro Acerta finalmente O Patiero O gestor O senhor da equipe Esmeraldina Mais estudioso Homem 47 Bom Tiago O Goiás Está investindo em dois profissionais Que vivem bons momentos Não são caras que venham aqui Por exemplo Como o Zé Ricardo O Zé Ricardo vinha aqui Para tentar resgatar a sua carreira Porque já faz muito tempo Já faz muito tempo Porque ele não faz um grande trabalho O Lucas Andrino Vive um momento bom De ascensão dentro do São Bernardo Os Anardi também Ainda são emergentes Todos dois Nenhuma é consolidado Mas emergentes De bons trabalhos recentes O ponto que eu coloco Tiago É que independente Da qualidade Do profissional Que eu acho Duas apostas Interessantes O trabalho No Goiás É um trabalho Difícil Até mesmo Para treinadores Experientes Vou te dar um exemplo Vamos pegar aqui Um cara Super experiente Filipão Se o Filipão Viesse treinar O Goiás Seria difícil Para ele O Rodrigo Eitano Viesse ser o diretor Do Goiás Seria difícil Para ele Por quê? Porque o Goiás É um clube Que vive Uma crise Existencial O Goiás Não sabe Exatamente O que ele Quer da vida Ele não sabe Exatamente Para onde Ele quer ir E por que Meio Ele quer ir Então isso Dificulta Para qualquer Profissional Então eu gosto Dos nomes Mas eu não sei Se o Goiás Será o ambiente Ideal Para estes Profissionais Evoluírem Porque o Goiás Tem sido Ultimamente Se você observar Um cemitério De bons trabalhos Com exceção Do Jair Ventura E ali No acesso Também Aquele acesso Com três treinadores Diferentes Ali o Goiás Já mostrava Toda dificuldade Que ele tem Nessa gestão Do futebol Eu tenho Eu tenho Eu tenho Receio De que O Goiás Atrapalhe O Lucas Andrini E o Márcio Zanardi A fazer um bom trabalho Uma hora com quarenta e nove minutos da tarde Você cliente que tem um projeto E precisa de ajuda Para definir os seus ambientes Venha para a Center Pisos Solicite a visita Do nosso especialista Em acabamentos Pelo 629 9700 3737 Center Pisos O Magor Shopping de Piso Porcelanato Acabamento E revestimento De Goiás Gente A construção Os ambientes planejados É maravilhosa Tem uma equipe de arquitetos Pronta para ajudar você Venha para a Priori A assessoria contábil Chegou a hora de prestar As contas com o Leão Viu Entre em contato Pelo 629 8200 6514 Quem declara primeiro Recebe primeiro também A restituição 629 8200 6514 E Fricó Com a mais completa linha De linguiças Sabores exclusivos Que vão deixar o seu bolso Jantar uma verdadeira delícia Linguiça suína com queijo De frango com bacon E muito mais Fricó A linguiça mais gostosa Do Brasil Receita De deliciosos momentos Matheus Você dá o aval Para essas duas Contratações Andrino Comandão do futebol Do Goiás E o técnico Marcio Zanardi Os dois profissionais Estão praticamente Fechados com o verde Você gosta dos nomes Matheus? Para mim sim São dois nomes Interessantes Principalmente do Do treinador A gente visando A situação De série B Agora Eu bato mais uma vez Na tecla Que eu bati No meu comentário Foi na quarta-feira Tem que abrir o cofre Tiago O cofre está lá Está fechado Tem muito dinheiro Lá dentro Mas Vai ter que abrir Vai ter que fazer investimentos Contratar bons jogadores Principalmente Na situação De treinador E diretor De futebol Emergente Você precisa Da instrumentos Para eles Trabalharem Do jeito que está Com o elenco Que está Não dá Não tem como A série B É uma competição Extremamente pesada É evidente Que o Goiás Vai trazer Alguns jogadores Mas tem que ser Jogadores Mais pontuais Não tem que ser Aposta Tem que ser jogador Que chega E vai jogar Eu vejo que falta Também um jogador Experiente Principalmente No setor De meio campo Ou ataque Porque o Goiás Ele está recheado De apostas Alguns Jovens Jovens jogadores Outros Estrangeiros E aí não tem Tanta identificação Tanto com o clube Quanto com a competição Série B Você tem que ter Identificação com ela Você tem que saber O caminho do acesso Saber trabalhar Tanto lá dentro De campo Quanto fora Então eu volto a repetir Enquanto o Goiás Não abrir O cofre Não vai ter Um Goiás Promissor Um Goiás vencedor Principalmente visando A questão do acesso Debate das Feiras Oferecimento Bruxelas Gastrobar O melhor agora Também está no iFood Para você A comida é maravilhosa Gente Bruxelas Gastrobar Já deixou o seu like? Deixe agora Em 2024 Mude de vida Com a Like Móveis A principal imobiliária De loteamentos Do Centro Américo E brasileiro Ótica Lume Luz para os seus olhos Drogaria Atlântica Preço baixo Sempre a melhor opção Venha para a Drogaria Atlântica E também Essa marca maravilhosa 100% goiana Que é a nossa Center Pisos Você cliente que tem um projeto E precisa de ajuda Defina os seus ambientes Conte o baço Center Pisos Solicite a visita Do nosso especialista Em acabamentos 629-9700-3737 Agende uma visita Center Pisos Compromisso do menor preço Sempre Center Pisos O Magor Shopping de piso Porcelanato Acabamento E revestimento Em Goiás Homem 52 Acho que o Matheus E o mais estudioso Tim Mataram o assunto A impressão que fica E aqui Não que o Agnello Seja um grande gestor De futebol Coitado Nunca tinha tido Uma experiência profissional O Goiás contratou ele Da base do Fortaleza Mas a impressão que fica É que o cara Não teve liberdade Não é impressão Foi o que aconteceu Quando ele tentou Uma contratação Que pra mim Seria uma contratação Muito boa Que seria a contratação Do Mauro Mendes Foi barrado Então assim Os donos do Goiás Ou o dono do Goiás Tem que deixar gastar Amigo Senão você pode trazer O Caetano Que está na CBF O Alexandre Que está desempregado Que foi mandado embora Do Vasco da Gama Você pode trazer Quem você quiser Que não vai dar resultado E treinador bom Tim Não tem treinador bom Com time ruim O treinador é bom Acompanhado de bons jogadores Você precisa de um bom goleiro Que o Goiás já tem Uma boa zaga Que o Goiás não tem Bons laterais Que o Goiás não tem Um bom meio de campo Que o Goiás não tem E um bom ataque Que o Goiás também não tem Então assim O Goiás precisa Praticamente de tudo Tim Ou eu estou exagerando Não A leitura de todos vocês Para mim foi super correta Do Gerli Do Matheus A sua também Porque o Goiás Ele com a mudança Do estatuto Ele começou E já mostrou Que deu errado A mudança Do estatuto Tiago Ela ainda não funcionou Ela ainda não pegou No Goiás Da maneira que o torcedor Esperava Então já teve Um início ruim A questão de trazer O Lucas Andrino Para mim Ela melhora Porque é um profissional Digamos que está Mais acostumado Mais preparado Que o Agnello Está vindo De um estado Onde o futebol Ele é muito forte Mais forte do país Para mim Eles Os dois Tanto o Lucas Andrino Como o Márcio Zanardi Está dando um salto Muito grande na carreira Está saindo De um São Bernardo Para um Goiás Então olha Olha o salto Que ele está dando Está vindo para um time Realmente Onde a pressão Ela é muito maior Do que onde eles Estavam trabalhando Então isso também Traz uma responsabilidade Maior São pessoas Principalmente o Márcio Zanardi Emergente E normalmente Quando você contrata Pessoas que estão crescendo Que são emergentes Não deixa de ser Uma certa aposta Porque o Márcio Está treinando um São Bernardo Agora ele vai treinar um Goiás Numa Série B É mas ele quase treinou um Corinthians Quase mas não foi Mas está dando um salto grande Na carreira dele É ele está indo Para um time muito maior Do que onde ele estava É agora É dentro da Porque o Gerli falou Não adianta nada Você trazer novos profissionais Se a mentalidade Continuar a mesma Mostrou que Do jeito que começou Deu errado Tem que investir E para mim o Goiás Já está começando A repetir um erro Que foi cometido No início da temporada A demora A demora O André até trouxe hoje Que tudo indica Que o Lucas Andrino E provavelmente O Márcio Danarte Cheguem na segunda-feira Não adianta Só eles chegarem Para depois O André até falou Eles já devem estar trabalhando Então é importante Que eles já cheguem Também com nomes De jogadores contratados Para reforçar O elenco do Goiás Porque não adianta Você trocar o diretor De futebol Trocar o treinador Se o elenco Não mostrou força Se o elenco É limitado Se o elenco Mostrou para o torcedor Esmeraldino Que o ataque do Goiás É fraquíssimo Que as peças Que estão aí Não deram certo Só se o Márcio Danarte Chegar e fazer Um trabalho de excelência E recuperar jogadores Como o Vinícius Conseguir fazer O Alano jogar Conseguir fazer Um Getúlio jogar Ninguém está acreditando nisso Não, mas aí Ele seria milagreiro Aí ele faz milagreiro Né, Tiago? Conseguir isso daí A gente manda o caso dele Para o Papa Francisco Pedindo a canonização É, por isso mesmo Que para mim O Goiás já está Cometendo o mesmo erro Do início da temporada Está demorando O Goiás foi eliminado Na Copa Verde Domingo passado Amanhã já faz uma semana E até agora Teve uma semana inteira Para correr atrás Para mexer Para contratar Para forçar Para ajeitar as coisas Não chegou Não deu certo Ou então não chegou Ainda os profissionais Então eu espero que Quando o Lucas Andrino Chegar aqui Ele já chegue também Com nomes De jogadores Para reforçar o elego Porque o brasileiro Está batendo na porta Agora eu posso fazer Uma pergunta aqui Para o Tim Você faz em nome De Construz Ambientes Planejados Trabalhamos com móveis Sob medida Residenciais e comerciais Equipe de arquitetos Pronta para atender você Chama a gente No Zap A gente faz aquele projeto Em 3D Cotação sem compromisso 40 anos de tributária 40 anos de tradição E o jogador Jogando menos E eu tive os dois lados Você tinha inveja de companheiro Que ganhava mais Porque quando eu comecei E era na época Daquele passe-preios Eu ganhava O meu primeiro contrato Era salário mínimo Era salário mínimo E o Vila tinha jogadores De 94 Que recebia em dólar Que recebia em dólar E eu lembro Do saudoso Jota Risada Me perguntar Da mesma forma Que o Matheus Me perguntou E eu era titular E muitas vezes Tinha jogadores Que recebia em dólar Reserva Que tinha um salário Bem mais alto Do que o meu E o Jota Risada Foi e me perguntou Se isso Para mim O que eu pensava Eu vou fazer Para o merecer Chegar um dia lá Eu vou fazer Para o merecer Ser o maior salário Do clube Fazer por merecer Então assim Mas eu vejo Que o outro lado Também tem Tem o ciúme Tem o ciúme Tem essa situação Que você falou Ah o cara foi contratado Para ser o craque E ele está ali Ganhando muito E não está correndo Infelizmente acontece A minha visão Era diferente Eu sempre busquei O meu espaço Eu sempre corria atrás Para fazer O meu salário Todo ano melhorar Cada vez que eu ia Renovar um contrato Eu queria ganhar mais Então para mim ganhar mais Eu tinha que jogar bem Eu tinha que estar Numa temporada boa Mas é lógico Infelizmente Matheus Tem aqueles Que puxam O contrário Que remam O contrário Faz o time E a gente viu Na fala do próprio Zé Ricardo A gente não sabe O que o Zé Ricardo Quis dizer Quando ele falou Eu que estou aqui Há pouco tempo Já torço mais Do que muitos Que estão aí Falando Claro de conselheiros Talvez De diretores Que estão lá dentro Mas dentro do campo Também Tem muito isso Tem muito esse ciúme Mas Infelizmente Eu falo isso Mas a minha visão E eu espero Que os jogadores No Goiás E esse elenco Tenham essa visão Também Façam por merecer Amigo Façam por merecer Joga em bola Porque se o cara Jogar bola Jogar bem Ele vai ser valorizado Ele vai chamar atenção Daqui a pouco Ele vai sair Do Goiás Para um clube maior Se ele ganha A gente está vendo O Tadeu aí Renovando o contrato Você acha que o Tadeu Está ganhando menos? Não Ele fez por merecer Cada vez que ele Renova o contrato Ganhar mais O salário do Tadeu Deve estar Ganhando E o pensamento Os 200 mil Já deve estar por aí Receber uma proposta Fantástica do Santos Acabou que tinha Contrato aqui Não teve acordo Para sair Então é isso É jogar bem Que você vai ganhar mais Então se por exemplo Se o Vinícius Que está mal hoje Se ele for fazer Um contrato agora Quando acabar o Goiás Ele vai conseguir Talvez receber O mesmo salário Que ele ganha aqui Não vai Não vai Ele vai achar Um time de Série B Querendo Ele vai Tem propósito Mas eu tenho certeza Que ele deve ganhar Muito bem no Goiás Tem bobo em todo canto Então tem isso Entendeu? Você quer ganhar mais Jogue Jogue bem Que você vai ser valorizado A gente bate muito Na tecla Da questão de contratações Mas o Goiás Precisa de um Limpa É um Getúlio Horroroso Alano Horroroso Vinícius Pelo amor de Deus Não tem como Vinícius vestir A camisa do Goiás Você ainda daria Uma chance Para esse Ângelo Rodrigues Para o Ivan Torres Ou você mandaria Esse povo ir embora também? Eu acho que preciso De um pouco mais Eu acho que preciso De um pouco mais Agora Vinícius é o que? Terceira temporada Quarta né? Chegou em 2021 2021 22, 23, 24 Quarta temporada Não dá O Vinícius No ano passado Para mim Foi 50% Do campeonato goiano Série A Zero Este ano Campeonato goiano Zero Série B vai ser o que? Zero É bom lembrar que Diferente do passado E aí o Gerli Às vezes entende Até mais que a gente Sobre essa questão De contratos Né Gerli Hoje em dia Não é tão simples Você só chega e manda o cara embora Você paga o contrato todo Lá atrás Pagava metade Fazia um acordo Então é interessante o Goiás Se ele não conta mais Teve no início do ano Teve no início do ano Uma possibilidade Do Alano sair Parece que tinha Alguns clubes interessados O Zé Ricardo segurou O Zé Ricardo segurou Se o Goiás Não confia mais Se quem está aí dentro do Goiás Os diretores A comissão técnica Que seja Não confia mais Tem que tentar Passar pra frente Joga esses Tenta fazer um acordo Pra esses jogadores Porque só o fato De mandar embora O prejuízo financeiro Pro Goiás É evidente que tem que ter Uma negociação em cima disso Se você falar Lá em Recife Pro Náutico Que o Vinícius pode jogar lá O povo vai soltar foguete Vai fazer festa Porque ele é um ídolo lá Mas cara De duas uma Se o Goiás permanecer Do jeito que está Ou vai enchar o seu elenco Ou vai criar uma falsa ilusão De que o Vinícius Um dia pode dar certo E não O Vinícius Não vai dar certo mais Já deu Já deu Já era Não tem clima mais Não tem clima Eu lembro de uma entrevista No final do ano passado Do André Com ele Do André Rodrigues Com ele Ele falou Ah eu me cobro muito Eu tento alguma coisa Todo dia Eu tento me cobrar Um pouco mais Só que Até no jeito Que ele fala Ele não se cobra Então não dá É Gente faça parte Do canal do Youtube Da Rádio Bandirios Gugânia Seja membro Viu É fácil Clique no botão E garanta acessos exclusivos As informações do seu time Emojis personalizados Giro de notícia diário E muito mais Bandirios Gugânia Também no canal do Youtube A mais bairrista do Brasil Precisa transportar A sua mercadoria Pelas estradas brasileiras Centro Abreche Express Uma marca 100% gogana Mais qualidade Mais segurança Centro Abreche Express E gogas para todo o Brasil Melhores marcas Ferramentas Melhor preço de gogas Casa do Marzeneiro Precisou lá tem Todo mês Uma seleção de ofertas Para você E restaurante chão nativo Tido pelos goganos Como um patrimônio culinário É o melhor almoço de gogas Restaurante chão nativo Do Bueno Preparado com carinho Para você E também para a sua família Vai deixando o teu like Deixa a tua curtida Aqui no canal do Youtube Tem uma pergunta Aqui para o mais estudioso Sobre o elenco Do São Bernardo É natural né Como o Zanardi Está lá há muito tempo Se eu não me engano São três ou quatro Temporadas A frente do time Lá do ABCD Paulista É natural Que ele tente Que alguns jogadores Lá do elenco Paulista Venham para o Goiás Acredito que sim Será que tem alguém Lá no elenco Paulista Do ABCD Paulista Que jogaria aqui no Goiás Que teria espaço Aqui no time esmeraldino Mas o estudioso conhece E traz para a gente Esse detalhe Antes eu abraço aqui O Murilo Martins Está ligado com a gente Obrigado pelo carinho Da audiência O Atlético Será o campeão Não Quem chega mais forte É o Atlético Mas quem será o campeão É o Vila Nova José Mara Ferreira de Souza Tiago estou assistindo vocês Obrigado José Mara Abraço Obrigado pela audiência Gustavo Santos Tiago Beleza Melhor apresentador do Brasil Esse é o cara Muito bom de serviço Obrigado amigo Todos nós somos Está em São Paulo capital Todo lado aqui Dos melhores profissionais Da comunicação No país Sérgio Aguiar dos Santos Também está ligado com a gente Não Sérgio Aguiar dos Reis Grande oportunidade Do Vila deixar a fila E passar o bico Para o Goiás Colin Wilton Que dá É sucesso Roberto Sanches Está ligado com a gente também O dragão é o bicho Da Goiaba Tiago Alô Sebastião Cardoso O que adianta o Goiás Gastar o dinheiro Se eles não tem sabedoria Para contratar Mas contratar um cara Agora que dá conta Esse Lucas Andrino É um bom nome Esse cara com dinheiro Dá conta gente O Goiás fez uma boa contratação Mas não adianta você contratar O Mikael Schumacher De 99 De 2000 O Senna De 93 E dar para ele Um Fiat Uno Não vai para frente Amiga Ele não ganha corrida Não Não ganha corrida Um Fiat Marea Aquele carro maravilhoso Não ganha corrida O cara precisa ter o talento Ao lado Da qualidade Então ele precisa De um time qualificado E de dinheiro Para fazer as contratações Ou mais estudioso Em nome de GSS Construtora Construção tem que ter qualidade Conte com a GSS Construtora Especializada em construção civil Obras comerciais e industriais Com condições exclusivas de pagamento Avenida Veneza Jardim Europa 3BG1 7BG70 GSS Construtora Muito mais que paredes Construímos amizades E também sonhos Novo Cárdia Na Vesa Renault Praça Nova Suíça E Castelo Branco Em Campinas Aproveite Vedacil Recuperação de cilindros Bombas, motores E comandos hidráulicos Vedacil Equipe altamente qualificada Atendimento diferenciado E 19 anos Do mercado brasileiro Vedacil de Gorgas Para todo o Brasil Acesse o nosso site E conheça Vedacil.com.br Vedacil.com.br E também minha gente A facilitar soluções financeiras Limpe seu nome E pague a dívida depois Elimine até 30 dias úteis Todo o teu histórico No SP6 Serasa Acesse agora o nosso Instagram E conheça mais Sobre esse método revolucionário A facilitar Chama no zap Viu? 629-9689-0711 Nome limpe é direito seu Venha pra facilitar Soluções financeiras Quem do elenco do São Bernardo Teria espaço aqui No time do Goiás Mais estudioso É um time que tem feito Boas campanhas no paulista E no brasileiro também O time desse ano Eu via muita força Coletiva nele O do ano passado foi até Se saiu melhor Do que o deste ano Por quê? Muitos jogadores conhecidos O Alex Alves Que é o goleiro Lembra-se dele Passou por vários times Alguns jogadores Que atuaram aqui no Atlético O Lucas Lima Tá lá O Matheus Regis Tá lá Quem estava lá também O Lucas Tocantins Aquele atacante Que jogou no Jogou no Remo Naquelas finais Contra o Vila Ele tava jogando lá Pelo Remo Tem o Silvinho Aquele atacante Um carequinha Que jogou no Criciúma Então assim Não é um time Rafael Foster Joga lá também Então assim Não é aquele time De grandes nomes De grandes expressões Vários jogadores conhecidos A maioria jogadores conhecidos O Arthur Henrique também Aquele lateral esquerdo Jogou no Atlético Então eu não Não teve nomes Assim que me chamaram A atenção Que eu achei Interessante Eu me lembro De um lateral direito Que jogou lá Eu acho que é Ricardo o nome dele Eu gostei do jogo Que eu vi dele Se eu não me engano Esse Ricardo É um que já jogou Até aqui na Aparecidense Depois parece que ele jogou No Fortaleza Por aí Eu tenho que é pra ele É um lateralzinho direito Baixinho, rápido Eu gostei da participação Eu assisti aquele jogo Que eles perderam Pro Corinthians 2x0 pro Corinthians Aquele jogo Que o Corinthians Estava numa pressão Danada E acabou vencendo O São Bernardo Mas ele é um time De vários jogadores Experientes Mas que tinha Um bom conjunto Mas eu não vi Nenhuma grande revelação Nenhum cara emergente Nessa equipe Do São Bernardo São jogadores Que já tentaram A sorte fora E quase sempre Não conseguiram Se sair bem Como os que vieram Para o Atlético Por exemplo Duas horas com nove minutos Da tarde É o Vitor Ricardo Nesse lateral direito aí Ele foi revelado Pela base do Fortaleza Passou pela Aparecidense Em 2022 Ferroviária de Araraquara E agora está no São Bernardo Nessa temporada Doze jogos E três assistências Jogou no Atlético Também né Passou pelo Atlético Jogou no Atlético Passou Palmeiras Passou pro Atlético Acho que em 21 ou 22 Acho foi 22 Na série A É um cara de força né Ô Matheus Esses laterais atuais Um cara que faz Três assistências Em três meses de temporada Tá bom demais Na conta tá não Questão de lateral ruim Que a gente tem aqui No futebol brasileiro É vamos ver né Mas não tem muita opção Também Não tem muita opção Por isso que eu falei lá atrás Se tivesse contratado A janela está aberta ainda Vai ter a janela agora A janela dos estaduais né Ela fecha em abril Pois é Eu vejo Eu vejo que Trazendo um treinador E um executivo Do São Bernardo A gente não pode se apegar Aos jogadores de lá também É muito complicado É o que eu falei Eu tenho que ser coerente No meu comentário O Goiás Ele tem que trazer jogador Pra chegar e jogar De todos esses jogadores Que o Gilezer mencionou Eu não tenho a garantia De nenhum Pra chegar e jogar Mas o que seria uma garantia Assim Um perfil de contratação Que você garante Que joga bola Não Aí eu tenho que falar Pontualmente De alguns jogadores né Tiago Aí a gente tem que analisar De uma maneira mais ampla É O campeonato paulista Propriamente É Jogadores do Nordeste Não vejo chegando aqui E jogando Eu vejo com mais dificuldade Mas quando você pega O jogador do Sul Aí tem que ver De uma maneira mais pontual Mas dentro do elenco Do São Bernardo Eu não vi Eu não vi essa qualidade Para um jogador Chegar e jogar Dois horas com dez minutos Debato nas cenas Oferecimento Primeira mão Mais saga Melhor plataforma Para você trocar de carro A setora cruzeira Mais famosa do Brasil Pasta rosa Guerra total Mas pragas urbanas Autopeças Brasil Qualidade Avenida Dom Serafim Gomes 2B7 3203 2545 Clínica Ato Reconhecida por serviços De psicologia Neurologia E hospital dia Referência em saúde mental No centro-oeste brasileiro Ambulatório Setor barista Agora também Hospital Ato Tempo integral em senador canido Equipe multidisciplinar Atendimento humanizado E segurança total 4016 2B27 Atenção Promoção da semana Center pisos Argamassa C1 Quartisolite 1290 Preço inacreditável Mais de 600 modelos Center pisos O Magor Shopping de piso Porcelanato Acabamento e revestimento O Engoigás E cruzeiro Que tem um timaço De produtos de limpeza Desinfetante Abaciante Limpa piso Lava louça E muito mais Produtos cruzeiro 60 anos de tradição Produzindo para o Brasil inteiro Vai deixando o teu like A tua mensagem Daqui a pouco a gente volta Para o clássico Vila Nova E Atlético Vamos debater aqui Os times As prováveis escalações E tem mais uma polêmica Será que acabou de vez Esse negócio de torcida única Sim ou não Daqui a pouco a gente fala Na Band News Vai deixando o like Vai deixando a tua mensagem Abraço também pra você Do nosso FM 90.7 Em todo o estado de Goiás Em todo o Brasil E no mundo inteiro Tamo junto e misturado Viu gente Band News A Rádio Mais Barrista Do seu rádio Hora certa Fruto de Goiás A fruta do pé direto Para o seu picolé 2 horas 12 minutos Da tarde Auto Peças Brasil Sua solução confiável Para peças novas Na região leste Da Grande Goiânia Com as melhores marcas Do mercado E peças originais Estamos há 20 anos Fornecendo qualidade E excelência Visite-nos hoje Em Avenida Dom Serafim Gomes 267 Bairro Santo Hilário Entre em contato conosco Pelo telefone 3203-2545 3203-2545 E garanta o melhor Para o seu veículo Campeonato Carioca É na Band TV Agora é a hora Da grande final Surpresa do campeonato O Nova Iguaçu Vai encarar o Flamengo E você acompanha Cada lance Cada emoção Aqui com a gente No capricho Quem vai largar Na frente Na disputa Pela taça Não perca Nova Iguaçu E Flamengo Sábado 4h30 da tarde Ao vivo Para todo o Brasil Na Band TV A máquina parou Precisou consertar Pedacinho Entre em conto Tá resolvido Ravar Poupa comando Mangueira Conexão O Pedacinho Na jogada É só ligar Que tá na mão Serviço do bom Solução E vedação Pedacinho Pedacinho De Goiás Para o Brasil Pedacinho Pedacinho De Goiás Para o Brasil Componentes hidráulicos É na Vedacinho Pedacinho Pedacinho De Goiás Para o Brasil Minuto Dedicação Total Ao Varejo Eu sou Sérgio Aipi E a missão Do boletim Dedicação Total Ao Varejo É promover Informações Importantes Deste setor Que é a locomotiva Das indústrias De bens de consumo É gerador De empregos E distribuidor De renda A história Do Carnê Casas Bahia Uma história Com mais de Seis décadas Que marca o início Do crédito Oferecido Pelo varejista Aos seus clientes Um serviço Pioneiro Chamado De crediário E oferecido Pelas Casas Bahia Permitindo Com que os brasileiros Mesmo Desbancarizados Pudessem adquirir Os seus bens Promovendo A inclusão Financeira E agora Com a denominada Revolução Digital A digitalização Do Carnê Traz uma série De vantagens A todo o ecossistema Como a aceleração Da análise De crédito A desburocratização Do processo E o cliente Ainda melhor Atendido Pelas Casas Bahia Eu sou o Sérgio Weib E este é o Minuto Dedicação Total Ao Varejo Oferecimento Casas Bahia Dedicação Total A você Está com parcelas Do seu veículo Em atraso Cartão de crédito Estourado A Nacional G3 Negocia sua dívida E oferece a melhor condição A Nacional G3 Não cobra valores à vista Tem unidade física Para atendimento presencial Assistência jurídica Garantida Possibilidade de quitação Antecipada E grandes descontos Na quitação Há mais de dez anos No mercado Está presente Nas maiores cidades Do Brasil Com mais de trezentos mil Atendimentos por ano Agende seu horário Sem compromisso Não é revisional Educação financeira É com a Nacional G3 0800-888-3211 Muitos falam de banco digital Mas fomos nós Que popularizamos o crédito Com o carnê Que deu oportunidade de compra Para quem nem tinha conta Muito se fala Sobre a experiência do cliente Mas o melhor atendimento Sempre fez parte Do nosso DNA Isso é dedicação total a você Dedicação para estar Onde você quiser E chegar em todos os lugares Dedicação para liderar O futuro do mercado Mais uma vez Grupo Casas Bahia A dedicação Nunca foi tão forte Para fechar março Acelerando o seu novo off-road A primeira mão traz para você O 96 horas imbatíveis off-road São oito meses De combustível grátis Para quem fechar negócio Até o dia 30 do 3 Tem ofertas E facilidades de pagamento Que só a primeira mão Baix Saga tem Entrada facilitada Em até 21 vezes nos cartões Taxas a partir de 0% ao mês Primeira parcela Só para outubro de 24 Seu próximo SUV ou picape Te esperam aqui Vem Lojas na Avenida T7 Avenida 85 E Anápolis Primeira mão É Grupo Saga Faça um poço artesiano agora No seu condomínio No seu condomínio Sua indústria Sua chácara Euro Poços Artesianos Fale com Junismar 99628858 Os melhores equipamentos A mais alta tecnologia Os melhores resultados Euro É de Goiás Atende todo o Brasil Orçamentos 99628858 Ligue agora Mude de vida Você pode Ferrobras Produzimos perfis Tubos Tilhas E chapas de aço Em geral Faça seu orçamento Pelo nosso telefone WhatsApp 623237 1010 Siga nossas redes sociais Instagram e Facebook E fique por dentro Das novidades Ferrobras Sua fornecedora De aço Em Goiás Mude para Sim Telecom Contratou fibra ótica Mas ela parece ser Internet Vem para Sim Telecom Aqui você recebe O que paga Tem mesma velocidade Para download e upload Com preço fixo Sem surpresas No fim do mês E atendimento direto Com nossa equipe Sem robôs Ligue para 6232655999 Ou acesse Simgoias.com.br E diga sim Para a melhor internet De fibra do Brasil Mude para Sim Telecom Na Acamargo Você encontra o maior estoque De peças MWM Para motores a diesel Seja picape ou caminhão Ou seu distribuidor autorizado MWM É na Acamargo Acesse Acamargo.com Ou ligue no telefone 3272 6666 Casa do Marceneiro Tem o que você precisa Para o seu dia a dia Na marcenaria Você sabe muito bem Precisou Aqui tem E você pode comprar Pela internet também Casa do Marceneiro Precisou Aqui tem Casa do Marceneiro .com.br A Esfera Energia Oferece energia 100% limpa Renovável E sem burocracia Sua empresa Economiza até 35% Na conta de luz Simples assim Esfera Escolha sua melhor energia Todo dia Sintonize 90.7 FM Ou nos aplicativos Bandplay E Rádios Net Também estamos Nas redes sociais E no Youtube Band News FM Em um segundo Tudo pode mudar Sim minha gente querida Agora duas horas com vinte minutos da tarde Doze e vinte horas certa A fruta O gigoyaz A fruta do pé Direto para o seu picolé Vai deixando teu like No canal do Youtube Da Rádio Mais Barrista do Brasil Tô esperando você Deixa o like bacana Hoje é feriado Sexta-feira da paixão E a nossa meta Trezentos likes Até o final do programa Cadê você? Você não limpa o óculos não Tiago? Hã? Você não limpo? Trem sujo bicho Ele é transition Aí fica com essa impressão Transition É impressão digital né? Não é transition Mas não tá adiantando nada Eu tenho sete graus de um lado Um e meio do outro Dois e meio do outro Um abraço para o Manelão Continuando vendo Manelão lá da Belcar Caminhões Eu não vou ficar fazendo propaganda todo dia não Viu Manelão? Tá ligado Manelão? Abraço também para o Lindomar E também para o meu ídolo O Silmar lá dos Estados Unidos Grande Silmar Obrigado pela audiência Olha o povo aqui da nossa live do canal do YouTube Cento e trinta e seis likes Vai deixando o like aí Pelo menos trezentos hoje Gente Um abraço aqui para o nosso Etevaldo Roque da Silva Goiás agora na Série B Vai vencer a competição Acredito Perfil time do povo tá ligado aqui também Melhores jogadores de vocês Tremeu ano passado Jogando contra o Vila Nova Shailon O Luiz Fernando Coitado Dava Dó dos jogadores lá no estádio Onésio Brasileiro Varenga Silas também tá ligado Alô meu querido Elielton Oliveira Tá participando com a gente também Um abraço para o Adair Oliveira Goiás tem que dispensar o Getúlio Brenner Coulano Dione Luca O Everton O Vinícius O Mateuzinho O Alano Vinícius O Everton Wellington Todos jogadores abaixo da média Um abraço também para o Sargento Nunes Tá ligado com a gente Obrigado pelo carinho da audiência Alair Miguel Sua atlética é tão bom assim Vamos para o Serra Dourada Com as duas torcidas Esquece esse papo amigo Já tá superado já infelizmente E eu falo infelizmente coração Porque eu sou um defensor aqui De duas torcidas nos estádios Mas deixa que seja definido com antecedência né Negócio de última hora Nunca dá resultado Sempre é um problema Então assim infelizmente Será a torcida única Alírio Júnior Tá ligado com a gente também João Elias Vaz de Deus Também tá participando Carlos Eduardo Silva Abraço pra todo mundo aí Que tá deixando o like Mais de quatrocentos aparelhos conectados O Ender Advogado de Brasília Mandou vinte reais aqui na live Com a massa de cinquenta mil pessoas Lotando Serra Dourada O Vila daria muito trabalho Para o Atlético Abraço amigo Tamo junto e misturado Sempre ouvindo a gente aqui Na Bandilhos Goiânia Esse é parceiro de todas as horas Precisou de peças para o seu carro nacional Ou importado Alternativa Autopeças Tem variedade Melhores marcas Entrega mais rápida de Goiânia Trinta e dois oitenta Oito três oito três Alternativa Autopeças O melhor atendimento Trinta e dois oitenta Oito três oito três Lojas em Aparecida e Goiânia Setor Rodoviário Garavelo E Setor dos Afonsos Trinta e dois oitenta Oito três oito três Empório das Bebidas Lá tem cervejas nacionais Importadas com adega completa de vinhos Tudo para o seu churrasco também Viu? Peça pelo WhatsApp Beiga dois nove Nove um dezoito sete cinco Beiga um Vale com o Timarço do Empório das Bebidas Giga que ouvinte Bandilhos E tem um desconto exclusivo T9 pertinho do Carrefour E primeira mão saga Traz noventa e seis horas imbatíveis Off-Road Oito meses de combustível de graça Para quem fechar negócio até amanhã sábado Entrada facilitada em até vinte e uma vezes Dos cartões Tem taxa a partir de zero por cento ao mês E muito mais Venha para o Primeira mão Baixaga Uma exclusividade do maior grupo Do Centro-Oeste Brasileiro SUV e Picape estão te esperando Nas lojas da Avenida T7, Avenida 85 E também na cidade de Anápolis Venha para o Primeira mão Baixaga Olha essa notícia do Paulo Massad Aí na tela do canal do YouTube Sobre a resposta da Federação Goiana de Futebol O que aconteceu? Ontem por volta de uma e meia da tarde O Vila Nova oficiou a Federação Mandou um ofício Solicitando dez por cento para o jogo da volta E colocando à disposição dez por cento para o Atlético Paulo Massad trouxe a notícia ontem Às dez e trinta e seis da manhã Olha aí, hoje, dez e trinta e seis da manhã Tive acesso ao ofício da resposta da Federação ao Vila Nova A Federação se baseia no acordo do Conselho Técnico de dois mil e vinte Em que definia a torcida única naquela ocasião De lá para cá não foi mais discutido isso nos conselhos A Federação não tem objeção e é favorável Desde que seja discutido nos conselhos técnicos No entanto, a Federação também entende como possível Havendo concordância entre as duas equipes E não trata com objeção à questão Resumindo, para esse ano esquece Esse ano foi debatido Não foi discutido no Conselho Técnico Então, domingo, só a torcida do Vila No outro domingo, só a torcida do Atlético Para você, o assunto está morto ou não? Ainda teremos novos capítulos, Bateus Carvalho? Para mim, esse assunto não tinha que ter nascido Para mim, esse assunto não tinha que ter nascido Já que consta Nos documentos da Federação Visando o Campeonato Goiano E a situação de duas torcidas Não tinha que ter mexido nisso Vamos analisar os dois lados Um recado para o Aderson Ô Aderson, 10% 10% Eu se eu fosse torcedor do Atlético de arquibancada Eu ia falar para o Aderson Ô Aderson, arruma 10% lá para a gente, cara Vamos lá para o Oba Eu ia falar isso Eu ia falar isso Mas assim, já tem documentado que não é para ter Então não tenha O Hugo também, ele tem que focar no time dele para a final Esse negócio de, ah, vai vir 10% Vai 10% para a hora A gente ficou dois dias falando só disso, né? Foca no seu time Foca na decisão O Vila, ele tem esse problema Chega em reta final Chega em jogo decisivo Tira um pouco o foco Isso aí não dá certo No jogo contra o ABC Aquela semana ali foi horrorosa Se falou muito de mala naquela semana, né? Não foi só disso Teve anúncio de novo patrocínio Que não era do profissional Aí teve aquela reunião toda Juntamente com o governador Ronaldo Caiado Teve outras situações durante a semana Evidente que para o jogador não muda nada Mas, cara, eu acho que tem que estar todo mundo envolvido na situação A gente pode pegar até o Atlético do ano passado, né? Na semana decisiva O Atlético fechou a casinha, meu amigo O Adson Batista abriu o microfone segunda-feira Falou, ó, daqui até o último jogo Foi contra o Guarani Não vai ter entrevista Não vai ter coletiva Não vai ter especial A gente vai focar no jogo E eu acho que o Vila Nova deveria focar nisso O Vila Nova, ele está atrás do Atlético em duas situações Pelo tempo de treinamento E também pela qualidade técnica do seu time Aí vai falar de 10% de torcida Não, moço, deixa esse trem quieto Vai com o que tem Não faz diferença 10% de torcida Aí teve torcedor do Vila que veio me questionar Ah, não, Matheus Mas é porque tem 20 anos que a gente não conquista o título Ué, qual que é a garantia que vai conquistar agora? Qual que é a garantia? São 10%? Evidentemente que não Então vamos tocar do jeito que está Cada um tem que focar no seu time Para chegar em uma final muito forte É uma final muito equilibrada Então quanto menos você buscar alternativas de assunto extra-campo Melhor Para mim você tem que fechar o seu time E se concentrar para a final 12h27 da tarde Debate das horas Oferecimento Restaurante e chão nativo Restaurante da família Goiana Residencial Porto Seguro Vendas Castel Urbanismo 983041812 Eurodísel Eurodísel Seu parceiro especialista em gestão a diesel Tecnologia a seu serviço Gogart 60 anos de respeito ao mercado brasileiro 3545-3400 E também minha gente querida Residencial Porto Seguro Faça o investimento seguro e rentável Invista em um imóvel Venha para o Residencial Porto Seguro Na cidade que mais cresce em Goiás Senador Canedo Conheça muito mais pelo nosso telefone Viu? Faça uma cotação agora Preços maravilhosos 629-8304-1812 629-8304-1812 Tem a marca de qualidade da Castel Urbanismo Mas estudioso O negócio que para mim pegou mal É que o Hugo Juntamente com o seu jurídico Eles disseram que iriam Até as últimas consequências Isso não foi falado aqui Tim? Foi falado E eles não foram até as últimas consequências Por que você acha que o Vila Nova Não peitou a justiça Diante da negativa da Federação Goiana de Futebol? Isso foi deixado claro Inclusive aqui na transmissão da quarta-feira O Vila falando que buscaria até a justiça Caso tivesse a necessidade E aí o Vila pelo jeito foi convencido Pela resposta da Federação O que você achou dessa situação? Pegou mal não, mas estudioso? 12h28 Pro Vila no caso, né? Não, e eu até imaginava realmente Que eu imaginei que o Vila daria um passo a mais Porque essa negativa inicial Ela era natural, penso eu Tanto que nos últimos anos não aconteceu Eu pensei que o Vila ia tentar Ia tentar algo a mais, né? Acabou não tentando Talvez até pela falta de tempo Porque teria que ser uma decisão rápida Teria que logo se resolver E o jogo já era E o último dia com certeza Para se conseguir algo assim Seria hoje É difícil você falar a razão Mas eu imaginei também Que o Vila iria dar esse passo a mais Acabou, me parece, né? Pelo menos até agora A impressão que dá é que não irá Gente, pois é 12h29 da tarde Eu achei estranho esse negócio aí Não sei se é uma estratégia do Vila Nova Não sei se o Vila está preparando alguma coisa Para a semana que vem Eu não sei Se meio jurídico aí Tudo pode acontecer Eu quero a opinião também do Maestro Tim Educação financeira com qualidade É na Nacional G3 Dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo Risco de busca e apreensão A Nacional G3 resolve a sua vida Sem ação judicial Com as melhores condições do Brasil Ligue agora 0800-888-3211 Nacional G3 Tim, o Vila diz que iria até as últimas consequências E não foi É uma estratégia Ou o Vila foi convencido pela federação? Eu falei disso aqui ontem também, né? Eu acredito que pode ter tido A intervenção aí da federação Do presidente Ronei Do CEO André Pita Que tem um bom relacionamento Com os dirigentes do Vila Nova Porque a preocupação maior Pelo menos a minha, Thiago Era do Vila entrar na justiça Aí daqui a pouco o Atlético Entra com a liminar para quebrar O pedido do Vila Nova E a gente tem uma paralisação do campeonato Essa era a minha maior preocupação Então acho que o Ronei Agiu de maneira correta Respondeu aí Essa resposta do Ronei Deixa bem claro Que não houve conversa Nos conselhos Em relação a essa situação de 10% De torcida mista Desde 2020 Desde 2020 Nós estamos em 2024 O Massad trouxe aí a resposta da federação Então desde 2020 Que não foi colocado no regulamento Essa possibilidade Daqui a pouco a gente vai ter Novamente no Brasileiro aí Essa discussão Porque vai ter Vila e Goiás Vai ter dois clássicos Entre Vila e Goiás Então que se discuta antes Então pra mim morre Hoje essa situação Com a resposta da federação Com essa interferência aí da federação Deixando bem claro Que esse ano É torcida única E que eles Já sentem no próximo conselho E coloquem essa situação Porque pra mim Pelo menos Thiago Já passou da hora Da gente ter A volta das duas torcidas Mas não adianta Eu querer Só que essa situação Que entra em votação Entre os clubes Conselho É o conselho dos clubes Na reunião dos conselhos Conselho técnico Isso acontece em dezembro Pois é Quem vota são todos os clubes Ou só os três Todos os participantes Mesmo nessa situação Não sei se nessa condição Eles votam na questão Da formação Da tabela De como que vai ser A tabela mesmo Ali Como vai ser o campeonato Né Gerli Mas não sei se tem Nessa questão Quase sempre Eles não votam nada Quase sempre Eles não votam nada Eles só concordam O que é determinado Vão lá Comem Aqueles Aqueles salgadinhos Que eu não sei falar o nome Salgadinhos da Casa Martins Os melhores do Brasil Maravilhosos Não Eu já fui Nuns desses Né Esse salgadinho conhecido Que a gente come Não Coxinha Quibe É uns trens esquisitos Uns trens que você não sabe Se é de comer ou de tomar Mas enfim Aí eles vão lá Comem aquilo lá Gente O regulamento tá aí Vocês olharam Aham Quer mudar alguma coisa Aham Então tá Tá aprovado Acabou Reunião É isso Normalmente Conselho técnico É desse jeito Tem time que não manda Nem presidente lá Tem time que tem Aquele empregado Que não tá fazendo nada Fala assim Você podia ir lá na federação O Goiás mesmo não manda presidente Você sabia disso? É O que você vai fazer agora Depois do almoço Não vou fazer nada não Então você vai lá na federação Lá e assina lá pra nós Aí depois Quando a coisa aperta Lá na frente Aí o Aí o time vai e cheia Normalmente No conselho técnico O único O único que tem interesse No regulamento É a federação Ela vai Lê o regulamento Fala das possibilidades Tudo Aí fica todo mundo Olhando assim Pra quem tá lendo Aí um vai Discute um trem Outro Não dá pra classificar todo mundo Não Não Nós vamos pôr só oito Dos dois Então tá Vai Pode ser assim Não tem jeito de pôr os dois Não Não tem jeito Não Então a gente classifica só o outro E as votações Então o desinteresse O desinteresse é grande Por exemplo Uma dúvida que eu tenho Até para o Ronei Ronei Às vezes ele me manda mensagem Por que que a imprensa Eu acho que a imprensa Deveria participar do Conselho Técnico Sabe quem eu acho Deveria participar do Conselho Técnico Representantes dos torcedores Porque é quem tem que Tolerar esse campeonato Quem é que paga Pra ver isso É o torcedor É o único que paga Pra ver Nos jogos É o torcedor Por que que o torcedor Sei lá De alguma forma Você conseguisse Fazer com que ele fosse Representado também Nesses conselhos O torcedor tinha que estar lá A imprensa tinha que estar lá E não era só Para ficar assistindo não É com direito de opinar Com direito de De votar Porque Depois que se faz Você pode observar Dificilmente você vê Alguém reclamando O regulamento No dia que ele sai Quase sempre reclama É depois Na hora de decidir Ah por que que não teve Empate aqui Jogando pelo empate Por que 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 não classificou Só quatro Ao invés de oito Por que que o último jogo Não pode ser no Serra Dourada Tudo isso é decidido lá Só que no momento Dessas decisões É uma É uma mera formalidade Vão lá Enchem a barriga E vão embora Duas horas com trinta e quatro minutos A sua saúde começa pela boca Cuide bem do seu sorriso Todo tipo de tratamento dentário Clínica dentária em Anguera Sempre com você Três dois dois cinco zero cinco zero zero Avenida Tocantins Quatro cinco zero Centro de Goiânia Alô campeão Preparado para a partida Do final de semana Te inspire com o uniforme Profissional da Toledo Esportes Toledo Esportes Eleve o seu jogo Na troca de óleo Da GP Car Centro Automotivo O seu ouvinte Bandiris Sempre sai ganhando Viu Promoção exclusiva Para você Troca o seu óleo Diga que é o Ouvinte Bandiris Goiânia E na hora Você ganha um litro de óleo Totalmente de graça Ninguém faz isso em Goiânia Suá GP Car Centro Automotivo Trinta e cinco quinze setenta Zero quatro Avenida T63 Jardim América Center Pisos O Shopping do Piso Porcelanato Acabamento e Revestimento De Goiás Clinicato Especializada Em Saúde Mental Quarenta dezesseis Dois Beiga dois sete E Comiqueto Sanduicheria O melhor sanduíche De Goiânia Três dois cinquenta e cinco Quarenta quarenta Matheus Isso me incomodou Porque o Vila Nova Se a imprensa Tiver que votar Nesse conselho técnico Os jogos serão Só no Serra Dourada Só no Serra Só no Serra E nesses conselhos O jogo lá de Poralá Não tem não viu Quem vota a favor Eu voto O jogo lá de Não Goianese é bom E aí vai pra onde? Pro Serra Goianese a viagem é boa Mas nesses conselhos A votação é Mineiros e Vila A ordem alfabética Serra A ordem alfabética Por exemplo Quando o Vila vai votar Já decidiu Já tá decidido Porque o Vila é o último Mas o conselho funcionava Da seguinte forma Pelo menos quando eu era repórter Até 2016 O Goiás chegava Com uma ideia Nunca era o presidente Também eles sempre mandavam O Arno Ou o Aledinha Que era o representante O povo ia contra Eles esperavam O Goiás assim Gente vamos definir aqui Que Jesus Cristo É o Salvador O Nazareno Aquele que deu a vida Por todos nós Aí os outros 10 Ou os outros 11 Não é não É Malmé Não é não Eu sou contra É Malmé Sou contra aí Não é não Jesus não é não Buda 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 Pessoa boa também Gordinho e tal Parece com Tiago Menezes Com comentarista Da concorrente Não é Se o Goiás Chegava por exemplo Uma forma Que o Gerli Ele gosta O Goiás Colocava lá Minha opinião É que seja Pontos corridos Aí todo mundo Não Tem que ter Um cinco turnos Hoje eu acho Que o Goiás Foi substituído Pela figura Do Atlético Hoje o Atlético É o time Que todo mundo Vai contra Mas pra mim Em relação a essa situação Das duas torcidas De 10% Das duas torcidas Principalmente É uma coisa mais Dos três grandes Dos três da Capital Porque os outros Tá tendo Por exemplo No clássico Contra o Goiânia Teve 10% Teve 10% Ah e é outra coisa Viu Então é uma coisa Mais restrita No regulamento Geral do campeonato Eu imagino Que nessa situação Mas no regulamento Mas no regulamento Fica no regulamento Passa de um ano Para o outro Não tira Aí tem ano Que o Goiânia Talvez nem estivesse Na primeira divisão Quando se votou Sabe Tá lá Aí passa De um ano Para o outro E vai passando Aí tem hora Que o Goiânia Está na primeira divisão Tem hora Que o Goiânia Está na segunda E aí acaba Que não se atenta A esse tipo de coisa Por quê? Porque não lê Porque não lê Esses regulamentos São raríssimos Os dirigentes Que vão para um campeonato E pegam o regulamento Antes e lê Mas não Deixa eu ler Esse regulamento Aqui para eu ver O que ele diz É pouca gente É pouca gente Então Aí fica ali O Roberto Sampaio O presidente da federação Explicando Explicando Não tá bom Beleza É assim mesmo Por quê? Porque nem Eu falo da federação Eu falo É do desinteresse Os clubes Não têm interesse Por esse tipo de situação Eles têm interesse Em reclamar É igual o povo Quando tá fazendo lei Tá fazendo lei O povo não tá nem aí Nem aí Uma ou outra Que ganha Uma repercussão maior Se for aquelas causas Mais de direita Ou de esquerda Aí tem uma certa Rebolista aí Nesses grupos Mais ligados À política Mas tirando isso A prova-se coisa Lá todo dia É todo dia A prova Desaprova A prova de novo Vem de área pública Compra área pública Dá área pública Faz tudo Homenagia gente Que já matou Muita gente E passa tudo Esse troço Passa tudo E por quê? Porque nós somos Uma sociedade Desinteressada O brasileiro Se passou De dois parágrafos Rapaz Mas é uma dificuldade Não quer saber De ler Não quer saber De nada Porque é Que o Twitter Matou o Orkut O Facebook Matou o Orkut Porque a grande Sacada deles Eles trocaram Os textos Pelas fotos Porque o Orkut Era aquele debate Enorme Parecia uma faculdade Lá não Hoje você manda uma foto E pronto Acabou Duas e trinta e nove Da tarde Você que era enjoado Ah fazia arrecadação Pra balão Eu era top Movimentava Bateu uma vez Arrumou até namorada No Orkut Duas e quarenta Da tarde agora Simbora Restaurante do Lima É vinte e quatro horas Bateu aquela fome A qualquer hora do dia ou da noite Vem pro Simbora Restaurante do Lima Simbora Restaurante do Lima Avenida C4 Jardim América Associação Múltipla Mais de dez anos No caminho do extraordinário Wintec Seu carro mais bonito Prático Confortável E com acessórios De altíssimo padrão O Wintec tem a marca De qualidade da Window Blue E pasta rosa Guerra total Mas pragas urbanas Ligue agora Trinta e nove Um cinquenta Cinquenta Não tem praga Que aguenta A Thaís do Orkut Mandou um abraço Grande Grande companheira Abraço companheira Agora essa questão Do pedido do Vila Nova aí É pra mim perder Um pouquinho da credibilidade Por isso Porque o Vila Nova Se quisesse de fato Essa questão de torcida única Deveria ter pedido Ah não Tiago Pelo amor de Deus Tiago Você abriu o programa Pra falar de paz De coisas boas Não mas é isso que eu tô falando Você entendeu o que eu falei? Não moço Não deu certo Vambora Não tudo bem Mas só pra matar o assunto aqui Não tem credibilidade Vergonha Tem nada disso Não tudo bem Mas assim Quando eu quero um assunto Eu discuto ela no conselho Aí agora que chegou na final Eu peço torcida dupla Por que que não questionou isso No conselho técnico da competição Mas eu acho que foi colocado Após o jogo contra a parecidência Talvez tivesse sido aprovado Ali é uma situação também No calor do momento Tem essa questão da rivalidade Que tá sendo criada Então tudo isso Mas pra mim a federação Agiu correta A federação foi muito bem E pra mim teve sim Essa interferência da federação Juntamente ao Vila Nova Pra que não ingressasse na justiça E outra coisa Poderia ser um prejuízo Né Matheus Pro campeonato goiano Paralisar o campeonato Olha o problema Que a gente ia gerar Essa situação do conselho técnico Tiago Eu preciso confirmar De fato Se todos os clubes Da competição Votam nessa situação De jogos goianiense Mas não foi apresentado Eu trouxe essa notícia Quarta Crack de catalão Vota se tem que ter Duas torcidas Entre Atlético e Vila Nova Crack vota Mas pela resposta da federação A última vez que discutiu isso Foi em 2020 Não veio nem Nem se Porque se for Porque vamos falar sério Se for votação Apenas entre os três O Vila vai perder toda vez O Goiás vai votar A favor de torcidão Não, mas aí deveriam Colocar o Goiânia também Incluso nessa situação Porque o Goiânia É de Goiânia, gente Mas sempre se fala Então é clássico o Goiânia Sempre se fala também Que tem Aí ficaria 3x1 contra o Vila Tem que ter A anuência dos clubes Tem que ter a anuência Dos clubes Tem a questão do policiamento Do Ministério Público Tudo isso aí já foi resolvido É, então Não sei se é só O simples fato do clube Chegar e falar Que quer que vai ter A polícia já falou Que dá conta O MP já falou Inclusive hoje Aqui pela manhã Então Não tem esse negócio mais Tá resolvido Só faltam os clubes quererem É, e eu acho que não quer É só o Vila Fica peitando isso toda vez Mas provavelmente Tem que discutir então Tem que colocar na reunião Se eu fosse a federação Ano que vem Inclusive dessa sugestão Estou dando de novo Aqui no ar Eu discutiria dois temas Primeiro As finais do campeonato goiano O mando de campo É da federação Ela coloca onde ela quiser Pra gente acabar Com essas finais De 12 mil pessoas 10 mil pessoas Mete aqui nesse Serra Dourada E partir o abraço Mas o Guerra Falou que vai brigar Por isso ano que vem Pois é E outra coisa Quem que é o principal Patrocidador do campeonato Quem dá mais dinheiro É o Estado Não é? Não é interesse do Estado Que o Serra Dourada Seja utilizado? Então mete no regulamento A final do campeonato O mando de campo É da federação goiana O Atlético não manda O Vila não manda O Goiás não manda O time lá de De Tibau do Sul Caso mude aqui pra Goiás Também não manda O mando de campo Da final é da federação goiana Dois jogos no estado De Serra Dourada E vida que segue Ah mas o Goianesa chegou Problema do Goianesa Joga aqui no Serra Dourada O Iporá chegou Joga aqui no Serra Dourada E essa questão Da torcida única gente Tá na hora Tá na hora Não agora Puxadinho Negócio de última hora Mal feito Mas pro ano que vem Tá passando da hora Da gente voltar com duas torcidas A federação também Já deixou bem claro Que ela é a favor da volta O Ronei gosta da ideia O Ronei já falou O próprio senhor André Pita Também já deixou Essa situação clara Agora precisa ser colocado Em pauta Pra ter pelo menos Uma votação Mas não É E não em cima da hora Debato das Serras Oferecimento Toledo Esportes Eleve seu jogo Shopping do escritório Móvel na sua medida Rainha da borracha Parceira de sua empresa Center Pisas O shopping do piso Do porcelanato Do acabamento E do revestimento Em Goiás E come quieto Sanduicheria Tem o melhor sanduíche da cidade Qualidade Rapidez Higiene E muito sabor Experimente também O almoço executivo E o maravilhoso Sanduíche gourmet Peça na comodidade Da sua casa Trinta e dois Cinquenta e cinco Quarenta Quarenta Come quieto Sanduicheria Uma marca Cem por cento goiana Vai deixando o like Gente Nossa meta Hoje Trezentos likes Estamos com duzentos Quase quinhentos Aparelhos conectados No feriado A audiência é maravilhosa Obrigado também Você do FM 90.7 Vamos juntos E misturados Até as três da tarde Duas e quarenta e cinco Hora zerta Frutos de Goiás A fruta do pé Direto para o seu picolé Ai nossa Eu estou tão preocupada O que aconteceu Ai meu filho Vai voltar sozinho Para casa hoje Jana Ainda são seis horas da tarde Felaxa E você contratou Veri Suri Lembra? Com as chaves inteligentes Dá para ver pelo aplicativo Qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo Para 0800 1010 360 Ou acesse Veri Suri.com.br E garanta até Quarenta por cento De desconto Protegemos O que realmente importa Drogaria Atlântica De tudo em medicamento E perfumaria Cuidando com carinho Da sua saúde e beleza Na hora de aviar A sua receita Drogaria Atlântica É a sua melhor opção É preço baixo Qualidade E atendimento diferenciado Precisou de medicamentos E perfumaria em geral Drogaria Atlântica Avenida Olavo Bilac Número quatrocentos e sessenta Jardim Vila Boa Tela entrega Trinta e dois oito nove Quarenta quarenta Fale com o Tim O amigão da saúde A Cruzeiro tem um timaço De produtos de limpeza É para golear Desinfetante Amaciante Limpa piso Lava louças Água sanitária Multiuso Sabão líquido Linha automotiva E muito mais Quem entra em campo Com essas feras da limpeza Não perde pra ninguém Produtos de limpeza Cruzeiro Essa é a marca Indústria Goiana Com cinquenta e sete anos No mercado Produzindo pro Brasil inteiro A MZN Incorporadora Apresenta o Casa do Lago Um empreendimento Com essência de casa E o Lago das Rosas Como seu quintal Apartamentos de dois E três quartos Com sessenta e seis A oitenta e nove metros quadrados Com suítes E lazer completo Para toda a família Ao lado do mais tradicional Parque da cidade Surge a casa dos seus sonhos Conheça o decorado Na central de vendas MZN Avenida T8 Com rua T27 Setor Bueno Acesse www.mzninque.com.br E saiba mais Procurando o carro Mais econômico do Brasil Procurando o Brasil Procurando o Brasil Procurando o Brasil Procurando o Brasil A partir de sessenta e três mil Novecentos e noventa Com taxa zero noventa e nove por cento Em até trinta e seis meses Procurando o Brasil Quid e até que cem por cento elétrico Revolucionário até no preço Você faz recarga em qualquer lugar Apenas noventa e nove mil novecentos e noventa Gostou? Então acelera! Procurando o Brasil Praça Nova Suíça Avenida Castelo Branco Campinas No trânsito escolha a vida ProArte Pré-Moldados A sua melhor amiga na hora da construção Uma lista gigante de produtos e serviços pra você Na ProArte você encontra Fabricação e blocos Canaletas Paver Pingadeiras Ladrilho hidráulico e muito mais E atenção Vendemos areia Brito Cimento e ferragens Ligue ou passe um WhatsApp Meia dois Nove 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 zero meia noventa e seis setenta e quatro ProArte Pré-Moldados O sucesso da sua obra passa por aqui Goiarte Artefatos de cimento de alta qualidade Há sessenta anos a Goiarte está presente no nosso dia a dia Ela está presente na nossa vida Está presente nos hospitais Nas faculdades Nos condomínios Nas ruas Nas avenidas Ela está na infraestrutura das cidades A Goiarte está na sua casa Fale com a líder Três cinco quatro cinco três quatro zero zero Ou goiarte ponto com A nova loja da ótica Lume em Goiânia Representa um marco no cenário ótico da cidade Com um espaço moderno e uma vasta seleção de óculos e serviços especializados A ótica Lume reafirma seu compromisso com a excelência Proporcionando aos clientes uma experiência única e inovadora A ótica Lume, luz para os seus olhos Quatro lojas Alto da Glória Setor Oeste Garavelo e Vila Brasília Em Aparecida de Goiânia Quer fazer um investimento seguro e rentável? Invista em um imóvel Aproveite as últimas unidades do loteamento residencial Porto Seguro Parcelas a partir de quinhentos e vinte reais Lotes residenciais e comerciais Metragem de duzentos e cinquenta metros quadrados E trezentos metros quadrados Imóvel continua sendo o melhor investimento para você e sua família Aproveite esta oportunidade em Senador Canedo Loteamento com noventa e cinco por cento das unidades vendidas Garanta já o seu loteamento Porto Seguro Em Senador Canedo Ligue meia dois nove oitenta e três zero quatro dezoito doze Condições facilitadas Ih, seu carro está com problema de mecânica? Troca de óleo, suspensão ou precisa trocar os pneus? Venha para a GPK Auto Center Aqui você tem um diagnóstico completo e preciso para o seu veículo GPK Auto Center Um lugar de confiança Chame no WhatsApp Trinta e cinco quinze setenta zero quatro GPK, Avenida T63, Jardim América A máquina parou, precisou consertar Vedacil entre quando está resolvido, rapá Toma, comando, mangueira, conexão O Vedacil na jogada é só ligar que está na mão Serviço do bom, solução e vedação Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil Vodacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil Componentes hidráulicos é na Vedacil Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil Você está sofrendo com o calor dentro do seu carro? Está queimando os braços com o sol e prejudicando a sua saúde? Então você está precisando usar as melhores películas do mercado Window Blue e Window Premium Que possuem altíssima proteção contra o calor E são as únicas com garantia verdadeiramente vitalícia Não se deixe enganar por produtos similares Que fingem ter os mesmos benefícios Exija a original Recuse imitações Restaurante Chão Nativo O melhor almoço de Goiás T11, esquina com T4 Todos os dias, tudo é feito com carinho Para esperar você, sua família, seus amigos A sobremesa é deliciosa e é uma gentileza da casa Chão Nativo do Bueno O restaurante que faz história em Goiás Uma família sempre esperando a sua 3241-2266 Todo dia Sintonize noventa ponto sete FM Ou nos aplicativos Band Play e Rádios Net Também estamos nas redes sociais e no Youtube Band News FM Em um segundo, tudo pode mudar Alô meu povo Duas horas com cinquenta e dois minutos da tarde Hora certa a fruta de Goiás A fruta do pé direto para o seu picolé 176 de likes Oferecimento like imobiliário A principal marca de loteamento de Goiás Vai deixando o teu like, a tua participação Nossa meta hoje, 300 likes, hein? Tô esperando você Diogo de Paula, Sá Oliveira, tá ligado com a gente Obrigado pela audiência Matheus Jonis, da nossa maravilhosa, fantástica Albino Construtor E também da Atlanta Contabilidade Abraço pra você A da Atlanta Contabilidade Joaquim Ataíde tá ligado também Alô Diego Silva O Zé Rafael tá ligado com a gente também Raimundo Alves tá participando Alô Brandão Sudoeste Tá ligado com a gente também Hudson Kleiner É nosso membro aqui Esse negócio de duas torcidas Só quero ver os Panetones indo pra Serrinha E os Mochés indo pro Oba Pois é, mas já teve jogo no Oba Com a torcida do Goiás E já teve jogo na Serrinha Meio a meio, né? E não deu problema não Inclusive eu estava lá 2005 Vila Nova ganhou pelo placar de 1x0 Inclusive eu joguei Gol do Heleno, né? Gol do Heleno O Vila com quatro jogadores do banco Ganhou do Goiás Hoje ia ser mais feio, né Tiago? Será que seria? Ah, o trem da esquadrão A sede da esquadrão de frente Bicho A do visitante É Naquela época era na Vila Moraes, né? Lá no Oba Era na Vila Moraes Eu não sei, eu nunca fui de organizada Uhum Acho que era mais lá pra baixo É, eu sei Eu sei Depois manda a Locke aí 2h53 Vai deixando o like então A escalação aí da equipe do Atlético E também a escalação do Vila Pra gente fazer uma comparação aqui Lembrando que no domingo Tem uma mega cobertura pra você A Bandilhos Goiânia vai fazer a maior cobertura Da decisão do campeonato goiano Mais uma vez, né? Pra variar a rádio que ensina a fazer gádio Não perca Nesse domingo Desde as primeiras horas de domingo Uma cobertura fantástica Coloca as escalações pra gente aí Meu querido Boisés Vinícius O Girimund tá te mandando um abraço Falou pro Tosquim mandar um abraço Abraço pro Girimund Tamo junto e misturado Esse é fera O carequinha mais querido do Brasil Debate das eras Oferecimento Casa do Marceleiro Precisou Lá tem Construz ambientes planejados Você sonha A gente realiza Associação múltipla Mais de 10 anos Do caminho do Extraordinário Papelaria tributária Onde cada um tem o seu papel E Batershop Ligou, pediu A bateria chegou 3295-25-25 3295-25-25 Vila, Denis Matheus Pivô Quinteiro Juan Santos Anderson Conceição e Roberto Ralf, Bruno Matias E João Vítor Além do Estevam Henrique Almeida Como nove E o Alisson Escalação do Atlético agora O Dragão do Brasil Também escalado pra decisão Jogo de domingo Lembrando que o Shailon Não treinou ontem Informação do Henrique Alcaraz Mas vai pro jogo O Ronaldo no gol Tubarão Adriano Martins Alex Vinícius Romão Rony Baralha Shailon Ou Danielzinho Alejo Cruz Emiliano Rodrigues E Luiz Fernando Vice-artilheiro do campeonato goiano Gerdé Zerpaulo Quem do Vila Nova Jogaria no time do Atlético hoje? Quem? Desse time do Vila Teria espaço Vamos Vamos lá O Ralf jogaria Ao meu ver O Ralf jogaria O Alisson no lugar do Alejo Cruz Eu acho que o campeonato do Alisson É melhor do que o campeonato do Alejo Cruz Até este momento E vai ficando por aí Agora há muitas posições ali equilibradas Por exemplo, a lateral direita Eu sei que tem muita gente aí que adora o Tubarão Eu acho a lateral frágil dos dois lados Acho o Tubarão frágil O Igor explorou muito O Tubarão no ano passado Explorou nesse ano Imagino que o Márcio vai tentar fazer isso também Mas como o Tubarão ainda fez um campeonato brasileiro da série B um pouco melhor Então eu manteria ele Então assim, aqueles que eu colocaria com certeza Seria o Ralf e o Alisson Que pra mim fazem campeonatos melhores Do que os dois jogadores do Atlético que eu citei 12h55, proteção veicular completa Assistência 24 horas em todo o Brasil Indenização de até 100% da tabela FIP Associação múltipla 36245765 Há mais de 10 anos do caminho do extraordinário Uritintas pintando as cores da vida Vedacil de gogás para todo o Brasil E Window Blue exige original recuso e imitações A película 100% goiana Matheus, quem do Vila joga no Atlético de hoje? O mais estudioso colocou dois Pra mim também Só o Ralf e o Alisson Só os dois? Nenhum outro Não tem final equilibrado não, ué Só dois jogadores do Vila jogam no time do Atlético, ué Nove jogadores do Atlético estão no time principal Ué, mas pra mim o Atlético é favorito nos dois jogos Qual o tamanho do favoritismo do Atlético? Qual o tamanho? De 0 a 10? De 0 a 10? É 7,5 Você tá doido, então é muito favorito pra você, ué Mas pra mim é Muito favorito? Ué, o Atlético ele fez por merecer chegar na final Batendo em todo mundo e bem E o Vila quando precisou bateu também, ué Tem, mas o Vila Nova Ele é muito 8,80 Ou ele joga bem demais Ou ele joga muito mal Quanto ficou a Aparecidência e Atlético no campeonato goiano? Quanto ficou? A Aparecidência ganhou O que o Vila Nova fez com a Aparecidência no segundo jogo? No segundo O Vila pegou assim, Camaleão Senta aqui no meu colo, Camaleão Deixa eu te contar uma história aqui, Camaleão Tigrão foi demais, cara O Vila sentou a Aparecidência no colo E sapecou, fez o que quis com a Aparecidência, ué Tiago, o time do Atlético é muito melhor O Vila, ele é dependente de um jogador Quem? Ah, Alisson Quando o Alisson não está em campo E aí? Não acontece nada Mas o Alisson está vivendo uma fase maravilhosa Isso está, mas o Alisson não dá conta de jogar 90 minutos Tão pouco, 180 minutos, né É um jogador que vai ter uma intensidade no primeiro tempo Pode ter nos dois jogos Mas a dependência é em apenas um jogador Eu vejo o Atlético muito mais equilibrado Tem que ser um pouco mais frio nessa hora, viu Tiago? Eu estou sendo gelado Mas assim, do jeito que você falou aí Já entrega a taça, o Rony Já deixa a taça no Sessentadorias Magalhães Gosta de fazer recorte, né Tiago? Para mim o futebol Quem gosta de fazer recorte é costureira Eu mexo aqui no rádio Foi muito criticado por nós aqui O Quinteiro Mas ele cresceu muito nos últimos jogos do Vila Nova Quantos centímetros? Para mim no jogo Se for fazer assim, Tiago Pode continuar o programa aí Eu vou ficar quieto aqui Estou gostando da opinião, comentarista Não, vocês estão demais, velho Acabou para você, Matheus Você já deu o título para a equipe do Atlético, ué Ô Tiago, tá bom, ué Você não deixa a gente terminar a visão da gente? É, eu conclui, ué Toca aí, toca aí o programa Ele apelou, ele apelou Ficou nervoso Não, porque para mim o Quinteiro melhorou muito Só que tem que fazer o recorte Porque ele melhorou, por exemplo, nos dois classes Os dois classes contra o Goiás Não fizeram parte do campeonato goiano Foram classes da Copa Verde Se a gente for pegar aqui Você está falando de campeonato goiano Quem está fazendo campeonato goiano melhor Para mim o futebol do Quinteiro cresceu muito Quem está muito mal Era o Anderson Conceição E para mim, o garoto Juan Santos Ele não pode ficar fora do time titular Ou que seja na lateral Porque para mim ele é melhor que o Pivô Se bem que o Pivô fez um primeiro tempo Muito bom adiante da presidência Mas o Juan Santos Dá uma segurança muito boa ali Até porque para aquele lado Vai cair talvez ali Que seja o Alejo Cruz Ou seja o Luiz Fernando O Juan Santos entrou muito bem Assim como jogou muito bem também Ao lado do Quinteiro Então é um garoto que não pode ficar fora Mas o Alisson e o Ralf Sem dúvida nenhuma São dois jogadores que entrariam No time do Atlético nesse momento Os demais eu concordo com o Geli Tem alguns que são muito Equilibrada a disputa E para mim é do Quinteiro Seria uma disputa equilibrada ali com o Adriano Pois é, a gente deixa só mais 15 likes Que a gente chega aos 200 aqui Eu fico satisfeito E a gente vai estourar o tempo hoje A gente vai terminar esse comentário aqui Vamos tocar Então deixa o like aí Vai deixando o like aí Mais 15 likezinhos só Para a gente ficar feliz E oferecimento da Like Imóveis Eu tinha pelo comigo, você viu? A gente ia ficar pitando trem não Viu, Moisés? O Tim, Tim apelou comigo aqui Que gostoso Para com isso, Tim A gente é brother A gente pode comentar que você apela Você me deu uma cabeça maravilhosa Ele leva para o outro lado Ele leva para um lado de Torcida, né? De torcida, de brincadeira Não, para com isso Eu só estou achando vocês exagerados demais Quem deu favoritismo demais Para mim está longe O time do Atlético Não, espera aí, gente O time do Atlético é melhor A gente sabe, mas Gente, 75% para o Atlético Eu acho muito Nós temos A doida Atlético para mim é favoritismo Mas tanto não Tá bom Nós temos que lembrar também É quem que chega mais forte Em momento decisivo Quem que chega mais forte Em todos os momentos decisivos Vila Aparecidência era decisão? O Vila chega melhor Em uma final Ou o Atlético chega melhor Em uma final? Não, eu falei isso aqui ontem Para mim o Vila começou A quebrar alguns tabus O Vila tinha um tabu De toda vez que o jogo Era de muita pressão O Vila não dava Uma resposta positiva E aí a gente pega Copa Verde Final de Campeonato Goiano Perdeu para a Grêmio Anápolis O jogo contra o ABC Pressionou O Vila perdia Esse ano O Vila começou a mudar Os dois jogos Contra o Goiás Foi uma pressão muito grande O Vila conseguiu reagir E foi bem Tanto que classificou Esse jogo último Contra a Aparecidência Tinha uma pressão muito grande Em cima do Vila A resposta foi muito boa Tem uma outra situação Que aí também O Atlético não tem nada a ver Para mim o Atlético Pegou o adversário Um pouco mais fraco Para até chegar à final Mas isso também Não é culpa do Atlético É culpa porque ele fez A melhor campanha Então ele tinha O adversário um pouco mais E ele atropelou Atropelou o Goiatuba Para mim o Goiânia Deu um susto Naquele primeiro jogo Porque o Atlético Para mim entrou até Meio que muito tranquilo A concentração baixa Ele assustou Quando ele assustou Estava 2x0 Mas mostrou força E conseguiu reverter Depois em casa Fez o seu dever E chegou tranquilamente Na final O Vila já teve Mais dificuldade A questão do desgaste Queira ou não queira É um desgaste Porque o Vila Vem de três jogos pesados E o intervalo Até a final Vai ser menor Do que a do Atlético Tem um certo desgaste físico Mas eu não colocaria 75% para o Atlético não Foi muito empolgado O Matheus Para mim é 60%, 40% O Adson dá 7% para o Atlético Você colocou um monte de barreiras Que o Vila Nova quebrou Mas a principal Que é títulos O Vila Nova não quebrou até hoje Mas não acabou o campeonato Ontem o Vila Nova perdeu para o ABC Há quanto tempo o Vila Nova não tirava o Goiás de um mata-mata? Desde 2005 O mais estudioso trouxe aqui O Vila tirou Tiago O Vila Nova não revertiu uma vantagem igual a da parecida Há quanto tempo? Reverteu É igual o Adson falou Ganhar jogo É lindo É maravilhoso Mas o que importa é o título O Vila Nova deve muito para o seu torcedor Em relação ao título Como chegarão esses jogadores? E eu sinceramente não sei Até mesmo porque o Marcos Fernandes Ele está fazendo mágica na questão de escalação Às vezes você acha que vai entrar um jogador E entra outro E esse jogador acaba dando certo Mas o espírito de final A gente não pode abrir mão dele para debater O espírito de final O espírito de dois últimos jogos O Vila Nova ele patina Ele patina na Copa Verde Ele patina na Série B Patina também em Campeonato Goiânia A gente não pode tapar os olhos em relação a isso Até mesmo porque vocês dois falaram Que o fator psicológico conta muito No bloco passado vocês falaram isso Acho que a tua construção de raciocínio foi sensacional Mas o teu arremate foi complicado Porque eu acho que nem o Adson Batista Daria sete para a equipe do Atlético e três para o Vila Gente é clássico Não te esqueça Meu querido Matheus Carvalho Brilhante O mais polêmico comentarista do rádio brasileiro É polêmico sim Eu defini esse slogan e vou até o final Já começou o Boisés início Depois você me passa o carteiro de trabalho A gente vai dar baixa Vai até o final Vai peitando Vai até o final Não se esqueça que o Vila Nova É o adversário que mais fere o Atlético O Goiás não tem feito com o Atlético Que o Vila tem feito O Vila contra o Atlético Cresce pra caramba Ano passado Como foram os jogos da Série B Do Campeonato Brasileiro Aí o Atlético subiu Show de bola O Vila ficou Mas lá no Estádio Antônio Senhora Empate O Onésio Brasileiro Varenga O Vila ganhou o jogo Campeonato Goiano O Vila vence muito o Atlético também O Adson falou isso aqui gente O Vila Nova Hoje tecnicamente É o nosso principal adversário Uma coisa que pesa muito a favor do Vila Isso tem tudo decide É a questão do mando de campo O Gerli já trouxe esses números do Vila Dentro do Obo O Vila está muito forte O Vila está jogando muito Independente do adversário E a torcida faz um papel fundamental E com certeza o domingo vai lotar novamente Eu vejo o Vila nos clássicos Se a gente pegar os jogos que o Vila fez Nos últimos clássicos Independente se era o Márcio ou o Igo O Vila jogou de forma reativa Com o Igo foi assim Tanto que o Atlético no primeiro jogo O Vila venceu Mas o Atlético teve o maior posto de bola Dominou mais o jogo Na Serrinha da mesma forma O Márcio chegou Os dois clássicos contra o Atlético Contra o Goiás da mesma forma Então eu não consigo ver o Vila Fugindo um pouco dessa situação Ele continua muito forte dentro do Obo Mas naturalmente Até pelo jeito que joga o Atlético A tendência é que o Atlético tenha mais posto de bola Pintou bomba Matheus Team e mais estudiosos Pintou instintas Albino Construtora está dando aqui Mil reais para quem acertar o resultado do placar No domingo Se dois ou mais acertarem Divide o prêmio Mil reais para o bolão da Band News Goiânia Mas e sem acertarem? Se mil acertarem Se mil um real para cada Acertou o resultado clássico de domingo Mil reais da Albino Construtora Acertou o placar e faz o sorteio Eu acho que é melhor E ganha só um, né? É Senão fica um dinheiro Parecendo mega cena da virada O povo ganha um bilhão e pega 130 mil É porque se fosse igual, por exemplo O Thiago Malandro na época de torcedor Sim O Thiago iria colocar todos os placares possíveis Não, mas aí você já desclassifica o cara Você já tira o cara já É só um É só um e só válido pela live do YouTube Ou pelo WhatsApp no dia do jogo No dia do jogo Até o jogo é quatro Até três e meia Ok? Então tá valendo mil reais pra você Apresentar-se do Fabrício da nossa Albino Construtora Bolão da grande decisão do campeonato goiano Pra domingo Gente, estourei o tempo aqui Obrigado a todos Não, o Gileser tem comentar, ué O que? Sobre isso aí também Ele não comentou Tem a rede, gente Vai, Thiago Pergunta pro Gileser Bem mais estudioso Arremata aí pra gente 20 segundinhos Mata a pau, Juvenal Bom Se for pra dividir aí percentualmente Eu vejo o Atlético com 60 O Vila com 40% de possibilidade E as duas equipes, né O Thiago até citou isso agora Elas chegam num momento muito bacana De confiança O Vila vem de duas classificações Bastante relevantes O Atlético 13 vitórias consecutivas O Vila 13 vitórias consecutivas no UBA Então, o mando de campo Como bem disse o Thiago Eu penso que ele vai ser decisivo Ele pode ser decisivo Em quem vai conseguir ser mais forte no mando Ou quem vai conseguir jogar no mando do outro É porque o Atlético também não perde no Ascioli Desde junho do ano passado Então são duas equipes que dependem muito Dos seus estádios Para conseguir resultados fortes É uma final muito interessante Essa entre Vila e Atlético Por todos os aspectos O tático O técnico A rivalidade As provocações Sem dúvida A gente vai ter Duas semanas muito interessantes Aqui no futebol goiano Sim, minha gente Terminou o nosso debate Das férias da Bandiris Gugânia Você já vai então se inscrevendo aí Siga o Instagram Da Albino Construtora Albino Construtora Underline Só vale para quem segue a página do canal Do Instagram da nossa Albino Construtora Mil reais de prêmio para você No bolão Bandiris deste domingo Albino Construtora arrebentando a boca do balão E dando mil reais para você Que acertaram o palpite Albino Construtora Underline Já segue agora aí no canal do YouTube E também no Instagram Para você participar Gente, muito obrigado pela audiência Mas eu estou de folga Volto domingo Comandando o futebol Bandiris Para a super decisão Vila Nova e Atlético Atlético e Vila Nova Valeu Bom feriado para todo mundo A mais barrista Agradece a tua audiência Boa tarde, Goiânia Boa tarde, Brasil Todo dia Sintonize 90.7